ordinária pró-ferrovias mineiras da segunda sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a analisar os avanços dos estudos da implantação e operação do desenvolvimento ferroviário do estado que foram apresentados pela fundação Dom Cabral durante a segunda edição do workshop do plano estratégico ferroviário PEF e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Nós estamos com a representação do Sul, deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Temos no leste a deputada Celise Laviola, sempre atenta à questão ferroviária, e o deputado Zé Reis lá do norte de Minas, Januária, aquela região maravilhosa lá nas barrancas do Rio São Francisco, esse parecista de primeira, deputado Zé Reis, eles constituem o quórum dessa audiência remota e eu queria só pedir licença às outras convidadas e convidados para colocar em requerimento, em votação o requerimento desta audiência, para que seja realizada a audiência pública desta comissão para analisar os avanços dos estudos da implantação e operação do desenvolvimento ferroviário de Minas Gerais, que foram apresentados pela Fundação Dom Cabral durante a segunda edição do workshop do Plano Estratégico Ferroviário. Assino o deputado Roberto Andrade, o deputado Coronel Henrique, o deputado João Leite, o deputado Gustavo Mitri, em votação, o requerimento nominal. Por favor, todos têm direito ao voto. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, como vota? Por favor, como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Deputado Dalmo, pedirei a ele o voto mais à frente. Deputada Celise da Viola, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado, deputada Celise da Viola. Deputado Zé Reis, como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Reis. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Por favor, deputado Dalmo, abra o seu microfone. O senhor tem que abrir o seu microfone, deputado Dalmo Ribeiro, por favor. Ativa. Pronto. Voto sim, deputado João Leite. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim também. Está aprovado o requerimento. Passe a terceira fase do dia. Nós não temos correspondências. Queria registrar com prazer a presença das seguintes convidadas e dos convidados. A doutora Mônica Salles Lana, subsecretária de Transporte e Mobilidade, representando o senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretária de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Obrigado, doutora Mônica, pela presença. A doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de Transporte Ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, representante da Frente Ferroviária Mineira. e o professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, Ramon Vitor César. Eu queria, antes de passar a palavra aos membros, aos deputados e à deputada Celise, queria rapidamente, queria saudar a secretária Mônica, a superintendente Vânia, querido doutor Ramon Vitor César, este, para além de pesquisador e professor, um grande servidor do Estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Nós queremos saudar na pessoa dele, também o professor Paulo Rezende, e toda a equipe da Fundação Dom Cabral, toda ela envolvida neste trabalho importante. Eu tenho uma confiança muito grande, creio que os outros deputados também, no trabalho do doutor Ramon. Nós temos um privilégio de tê-lo realizando este trabalho. O doutor Ramon foi gerente, talvez, do maior programa de infraestrutura que o Estado de Minas Gerais e o Brasil já experimentaram. Foi ele o gerente do programa ProAcesso, que ligou, ele pode me corrigir, que ele é o pai da criança, 220 ligações asfálticas com cidades de Minas Gerais que nunca tiveram essa ligação asfáltica. Eu, especialmente, o agradeço muito. Foi um dos primeiros ProAcessos. Foi de São José do Mantimento a MG111. São José do Mantimento, naquela altura, doente, saía na Cacunda. Celise, que conhece bem a região, para sair de São José do Mantimento, era de trator na Cacunda, um doente, na noite, subindo naquela serra. E o doutor Ramon foi um dos primeiros processos que ele realizou, foi aquele. Então, é um homem que conhece o Estado de Minas Gerais. Porque lá na região do Zé Reis, ele fez ligação. Dalmo Ribeiro Silva foi o mais privilegiado pelo doutor Ramon. Aquelas ligações ali, de Jacutinga para Albertina. O sonho do Dalmo, que era ligar Jacutinga com a terra do Oscar, Monticião. Isso tudo foi trabalho do doutor Ramon e a gente tem por ele um carinho muito grande, uma confiança total. Eu queria também agradecer a oportunidade, discutirmos com a participação da deputada e dos deputados de todas as regiões de Minas e das Gerais também, que as Gerais também estão incluídas em toda essa discussão. Também com a famosa Frente Ferroviária de Minas Gerais, aqui representada pelo doutor André Tenuta Azevedo. Foi por causa dessa Frente que este sonho nunca acabou. Porque a fala de muitos técnicos era erradicação de linha. E a Frente Ferroviária nunca aceitou que as linhas fossem erradicadas. E, por conta disso, nós temos hoje a possibilidade da retomada ferroviária do Estado de Minas Gerais. Usar um termo que o secretário Marco Aurélio Barcelos usa sempre, as cicatrizes de Minas Gerais estão aí abertas. E nós temos que agradecer a Frente que impediu a destruição permanente do patrimônio ferroviário, patrimônio econômico, social, histórico, cultural, ambiental. Eles e elas merecem o nosso reconhecimento. Professores e professoras da Fundação Dom Cabral, queria fazer algumas considerações, querido amigo doutor Ramon, o trabalho feito por vocês, por ser cuidadosamente técnico, para um leigo e esforçado ferroviarista, como eu, para mim, não para o doutor André, que domina a matéria, mas para mim carece de algumas explicações. Eu preciso de uma aula para entender algumas coisas que Ramon escreveu. Apesar de confiar, eu queria entender algumas coisas, estou precisando de uma aula para entender algumas coisas. A primeira questão que eu queria colocar é a capacidade de recebimento de cargas da Vitória Minas. O relatório, está aqui o professor Humberto e os outros consultores da Assembleia Legislativa, que fizeram um trabalho primoroso, reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, que é o relatório, era um relatório final, mas se tornou parcial da renovação das concessões da retomada ferroviária de Minas Gerais. Nesse nosso relatório, e também o Tribunal de Contas da União acompanhou, porque recebeu o relatório da Assembleia Legislativa, diz que a Vale não aceita mais cargas. Ela quer transportar a carga de minério e aceita o trem de passageiros e nós queremos mais horários. Está ali a deputada Celise Laviola, que não dorme, porque acorda às duas da manhã para chegar para trabalhar na Assembleia Legislativa, vindo da região de governador Valadares e toda noite vindo, às vezes ela cochila e sonha com um trem de passageiros noturno, trazendo ela e os outros deputados e deputadas daquela região para trabalhar na Assembleia Legislativa. Então, nós queremos mais horários de trem de passageiros de Vitória a Minas. No contrato que a Vale propôs, doutor Ramon, ela não aceita carga de terceiros mais. E, se aceitar, nós temos um preço muito alto e nós aumentaríamos, então, o custo dessa carga. A proposta que está prevista de Teófilo Otônia, governador Valadares, ela nos traz essa possibilidade da carga chegar em Valadares para ser embarcada para Vitória, com essa dificuldade que nós vemos no relatório levantado pela Assembleia Legislativa, pelos técnicos da Assembleia Legislativa, de ela aceitar essa carga. A proposta nossa e das deputadas e dos deputados que nós ouvimos na comissão seria a retomada, a continuidade dos estudos da retomada da Bahia a Minas. Por que ela é importante? Hoje nós temos algumas situações. Por exemplo, doutor Ramon, está descoberto o lítio na região de Araçuaí. Hoje o lítio é transportado em grandes pedras para o porto, vai para o Japão e volta nessas baterias pequenininhas. E o governo de Minas agora está discutindo o beneficiamento do lítio em Juiz de Fora. Há uma briga, porque Teoflotone quer que seja em Teoflotone. Inclusive, nesse momento, as lideranças de Teoflotone discutem com o SESC a sessão da área do SESC justamente para ser essa fábrica de beneficiamento do lítio. E nós temos, então, de Teoflotone a Caravelas, o porto feito pelos americanos na Segunda Grande Guerra. Além do porto, o aeroporto de Caravelas, que é o aeroporto que recebeu os aviões de guerra dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. E agora o prefeito Silvio Ramalho fez toda a recuperação tanto do porto quanto do aeroporto. E ali nós teríamos, então, a possibilidade, a partir de Araçuaí, atravessando Jequichonha, Ladainha, Novo Cruzeiro, Teoflotone, Carlos Chagas, Nanuque, entrando na Bahia até o porto de Caravelas, também, além do minério, das pedras da região de Teoflotone, nós teríamos também a carne, a carne tão preciosa naquela região, os frigoríficos de Carlos Chagas, de Nanuque, a madeira, a celulose, que hoje é levada para Aracruz, e embarcada em Aracruz, poderia perfeitamente, ao longo da Bahia Minas, ser transportada a partir de Caravelas. Então, eu queria que a gente pudesse levantar essa questão, eu sei que eu falo em nome de muitas deputadas e deputados, deputada Marília já falou, deputado Jean Freire lá de Itaubim, do Jequichonha, já falou sobre essa questão, sei que deputada Selize tem interesse também no Mucuri, no Vale do Jequichonha, trabalha por aquela região, então, todos nós estamos atentos a essa questão e queria compartilhar com o senhor, doutor Ramon, que, claro, conhece a região, asfaltou a região e agora nós queremos que o senhor coloque as linhas de volta onde elas foram tiradas, doutor Ramon. Bom, a segunda coisa, rapidamente, nós acompanhamos a proposta da linha que sairia de Conceição do Mato Dentro, passaria pelo Vale do Aço, aí eu fiquei preocupado, um terminal de cargas no Vale do Aço, novamente cairíamos na situação da Vale, doutor André, que não quer outra carga, o senhor traz uma carga de lá e ela chegando no Vale do Aço, mas eu vi que é para além do Vale do Aço, essa carga teria como destino o porto de Açú em São João da Barra, ao lado de Campos, no Rio de Janeiro, e que me parece, passando pela região de Manhoaçu, o que daria possibilidade também, nós temos toneladas de café, do café da montanha ali, naquela região, que Selize conhece tão bem, não é? A região de Manhoaçu, Manho Mirim, Alto, Jequitibá, nós vimos que está bem colocado o trem de Caparaó à Espera Feliz, estive lá recentemente, e nós temos ainda uma estrutura lá que deve ser aproveitada. Por outro lado, essa proposta não retira o sonho da volta da linha mineira, doutor Ramon. Algumas pessoas criticam muito a volta da linha mineira, mas o trem passou ali 100 anos, não é possível agora, com os avanços tecnológicos, toda a estrutura tecnológica que nós temos, não ter a possibilidade da retomada do trem. Além de tudo, o estudo do doutor André Tenuta Zevedo mostra o risco que nós estamos correndo do rompimento e está na imprensa das barragens, tanto Vargem Grande como Maravilhas, que estão a montante da BR-356 e as linhas estão a montante das barragens. Então, nós preservaríamos o acesso tanto a Ouro Preto quanto a Mariana, a Caiaca, Barra Longa, Ponte Nova, e nós poderíamos, então, nós temos hoje no levantamento feito pela Fundação Dom Cabral, o maior recolhimento de cargas em Minas Gerais está em Tabirito, Ouro Preto e Mariana. O maior volume de carga de minério é ali, é justamente onde passa a linha mineira. Da linha mineira, quando ela atravessa Mariana, e Mariana, você tem uma ligação com o Barão de Cocás para esse produto ir para o Porto de Vitória, mas tem também Ouro Preto Mariana, Mariana, a Caiaca, a Caiaca Barra Longa, Barra Longa, Ponte Nova. Chegando em Ponte Nova e mesmo Barra Longa, nós temos laticínios, nós temos cana-de-açúcar, nós temos em Ponte Nova, Suíno Cultura, nós temos ali 900 mil matrizes suínas. Hoje, é das carnes mais vendidas para a China, é a carne suína, só que eles não têm como tirar essa carne dali por ferrovia, é por rodovia, com muitas perdas, e a compra do farelo para alimentar as matrizes vem do Triângulo Mineiro, em caminhão, custa nove a saca, se tivesse a ferrovia, custaria menos de um. Então, esse é o clamor. Quando chegamos a Teixeiras, entre Ponte Nova e Viçosa, nós temos minério. Em Viçosa, temos a Universidade Federal, a Secretaria de Infraestrutura, junto com a Frente Parlamentar, está fazendo agora a ligação Viçosa, Estação Central, com a Universidade Federal e Viçosa, São Geraldo. Daí a pouco chega Cataguase, Zubá, não é? Então, nós temos ali também uma grande possibilidade. Chegando em Recreio, doutor Ramon, nós temos Bauxita, a linha está intacta na região de Recreio, mas hoje a Bauxita é transportada por rodovia. Essa linha, o final dela, é próximo ao Porto de Açú. Então, é um apelo que nós fazemos também para que não seja interrompida esta, não seja interrompida esta, esse estudo que a Fundação Dom Cabral está fazendo em relação à linha mineira. Depois, eu queria falar sobre, quer dizer, esse minério em Teixeira, os laticínios, e esse destino no Porto de Açú. Queria falar, são só mais quatro itens, Pirapora, Unaí. Recentemente, fui a João Pinheiro, eles estão construindo um terminal de cargas. Então, liga a 3, a 3, a 3,65, vindo do Triângulo Mineiro, a rodovia, encontra com a 0,40, e ali eles têm um terminal de cargas e precisam da ferrovia chegar até Unaí, fica próximo a João Pinheiro, então, para que esse terminal de cargas receba essas cargas e tenha acesso ao porto. O porto de Minas Gerais é a estação ferroviária com trem rodando. Depois, Lavras. Está nos acompanhando nessa audiência o César Mori, que eu chamo de magnífico reitor da Escola Ferroviária de Lavras, onde eu, André, nós fomos, estamos vendo aquele trabalho maravilhoso. Ele tem locomotivas, ele tem carros, carros de passageiros, restaurantes, ele tem tudo pronto para o chamado Expresso do Rei, que é o trecho que foi inaugurado por Dom Pedro II. É outro trecho também que está mantido. E, ao mesmo tempo, tem o estudo, e eu queria parabenizar o estudo, porque nós temos uma possibilidade, um ganho muito grande no terminal de cargas, o Porto Seco de Varginha. São 30 mil containers que saem por caminhões de Varginha, transportando café e outros produtos, além do café, outros produtos, e, com a possibilidade de termos embarque na ferrovia, teríamos um orçamento naquele por de R$ 100 bilhões. É algo, assim, impressionante e que eu queria chamar a atenção, então, porque até falei com o César More, que dá para usar a linha para as duas coisas. Como o café de manhã e depois do almoço e a tardinha, o resto do dia dá para o trem de passageiros, o trem turístico, o Expresso do Rei, passar. Dá para a gente juntar as duas coisas. depois eu queria falar, quase finalizando, as cicatrizes abertas. Fala do secretário Marco Aurélio. Essas cicatrizes abertas no estádio, são diversos trechos. Imagine, com 500 mil, a frente ferroviária está ligando Viçosa por 7 quilômetros à Universidade Federal de Viçosa. 25 mil alunos, doutor Ramon. Fora os professores, os trabalhadores, as trabalhadoras da Universidade Federal de Viçosa, com 500 mil, o André Tenuta fez um projeto, a Prefeitura de Viçosa está tocando. Com mais 500 mil, está sendo restaurada a ligação Viçosa-São Geraldo. E a secretaria, a Vânia Cardoso, o secretário, estão tratando da vinda de três locomotivas do Sesc Gruçaí, cedidas para Minas Gerais, essas locomotivas, para trabalhar justamente nesse trecho lá. Essa é uma das cicatrizes abertas. Mas é muita coisa. Eu queria apelar para que o senhor abrisse um canal com a frente ferroviária para que eles identificassem, para não perdermos esses lugares que se tornaram, na verdade, um trauma para as mineiras e os mineiros. Onde essas cicatrizes estão abertas? Dói em todo o mundo ainda. Estou vendo o deputado Dalmo que está lutando pelo trecho lá de Jacutinga. Ele está satisfeito, porque o Ramon já colocou o trecho, ligou Jacutinga para o rodovia, asfaltou Jacutinga Albertina para ele. Agora, o Ramon está fazendo para ele Jacutinga, Jacutinga, um trem. Mas existem mais outros trechos importantes do doutor Ramon. Por fim, quer dizer, ainda não é assim por fim mesmo, mas quase no fim, eu queria falar sobre Belvedere em Otim. A Associação do Belvedere e da Vila da Serra querem assumir a Estação Parque Belvedere, que é um lugar hoje super visitado, as noivas tiram foto, e é hoje também a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. A única coisa que pode ter lá são as linhas de trem mesmo, é a estação. Portanto, eles querem assumir, como assumir a Lagoa Seca lá no Belvedere, é a associação que banca tudo. Vila da Serra e Belvedere querem assumir, as empresas no entorno também querem assumir, e nós sabemos que tem invasão em olhos d'água, mas é perfeitamente possível conseguirmos uma parceria para a retirada das invasões e termos essa ligação Belvedere e Otim. Agora, na minha lista que eu tinha perdido mesmo, está aqui, letra G, de Galo. Ferroanel Metropolitano, no memorial que nós mandamos para o Tribunal de Contas da União, para o relator da renovação, doutor Bruno Dantas, nós mandamos para o presidente José Múcio, para os nove conselheiros do Tribunal de Contas, nós mandamos o Ferroanel Metropolitano. Nós, nos acompanha também remotamente a diretora-geral da Agência Metropolitana, a doutora Mila Batista, a quem nós saudamos, está com ela para além deste projeto, e está com a secretaria também, com a secretária Mônica e com a superintendente, doutora Vânia, o projeto técnico do Anel Ferroviário. E esse Anel Ferroviário liberaria também, doutor Ramon, as linhas metropolitanas que estão previstas no seu plano, no último levantamento do workshop, as linhas metropolitanas estão, e o projeto das linhas metropolitanas também está na agência, na agência metropolitana. Então, eu queria dizer, assim, da importância, além da liberação de 22 cidades e podermos construir uma logística da região metropolitana de Belo Horizonte, outras cidades alimentarem essas 22 cidades que têm linha, nós, para além disso, liberaríamos o corredor dentro de Belo Horizonte para as linhas metropolitanas. Aquela proposta da linha que sai de Divinópolis, passa em Itaúna, passa em Joatuba, passa em Betim, Contagem, Belo Horizonte, vai Dr. Lund e Pedro Leopoldo, onde há o sonho do Terminal Logístico Internacional e Nacional, porque, Dr. Ramon, uma conversa com o Dr. presidente da BH Airport, nós discutimos agora que 90% da carga internacional com destino a Minas Gerais era desembarcada em Guarulhos e Viracopos. Agora, as empresas estão assumindo dessa carga toda ser desembarcada no Aeroporto Internacional de Confins. Nós temos a 3,5 km a Estação Dr. Lund, onde passa a linha da VLI. Nós poderíamos perfeitamente ter um trem de passageiros ali, esse é o projeto que está com a Dra. Mila Batista, e ter também um terminal de carga ali em Dr. Lund, em Pedro Leopoldo. Do lado tem várias empresas como Precom, Cauê, tantas empresas que estão colocadas ali. Então, brevemente, eu creio que eu falei de todas as minhas ansiedades e agora nós, eu queria pedir paciência de todos para que a gente pudesse, eu creio que a melhor forma seria ouvirmos o André também, para que depois tanto a secretária ferroviária de Minas Gerais, doutora Mônica Lana, quanto a superintendente, mas especialmente o doutor Ramon pudesse nos dar esperança. A gente sabe que ele está estudando muito, mas essa distância está atrapalhando a gente muito, porque nessa altura a frente ferroviária estaria às portas da Fundação Dom Cabral ali no Alphaville e a gente gritando doutor Ramon queremos o trecho. Ele está sendo salvo pela distância colocada pela pandemia. Mas, antes de passar para o doutor André, eu queria indagar da deputada Celise Laviola, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do deputado Zé Reis, se eles desejam fazer uso da palavra, se for afirmativo que façam uma manifestação aí de alguma forma e eu concederei a palavra para que eles se manifestem. Opa, deputado Zé Reis, mas como o deputado Celise Laviola também sinaliza que quer, ladies first, uma ferroviarista primeiro, deputado Zé Reis, depois vossa excelência. Tem a palavra a deputada Celise Laviola. Tem tempo determinado. E aí, para quem se lembra, para quem se teve um pouco mais... Bom dia, presidente, meu querido irmão, deputado João Leite, que está fazendo esse trabalho que tem sido um exemplo, viu, deputado, eu faço questão de frisar a importância e o tanto que a nossa região se sente valorizada com esse trabalho da condição das ferrovias, pró-ferrovias, sabe, a importância que isso é para todos nós, a diferença que tem feito, a sua dedicação, o seu empenho, tem feito toda a diferença. Eu quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes, também todos os convidados e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia ou pelas redes sociais. e quero dizer da importância e o significado dessa reunião, que mesmo estando nesse período difícil, a gente não para de atuar nessa questão, porque estamos no momento certo. E é graças ao presidente dessa comissão que nós não estamos perdendo o trem da história em Minas, que nós não estamos perdendo a discussão e o momento certo para fazer essas reivindicações. eu até deixei, presidente, um requerimento para o senhor, falando sobre a questão do transporte de cargas também, passageiros e cargas, porque nós temos o trecho do Teoflotônico que tem a previsão de estar ligado ao nosso trecho de Vitória e Minas, também a parte que levaria para a Bahia, a importância que tem para nós, tanto o transporte de passageiros, como o presidente já frisou aí, a nossa situação, a dificuldade que nós temos de trânsito e como isso facilitaria o nosso trabalho e também as cargas, porque a nossa produção, presidente, não tem como ser escoada e eu acho que esse também é um papel que a Vale devia assumir, é um papel social para a nossa região. Todo Jequitinhonha, todo Mucuri e todo o nosso Vale do Rio Doce poder transportar a sua produção, poder escoar a sua produção através da linha ferro, isso seria um avanço muito grande, um avanço para a nossa economia, teria uma importância significativa na nossa economia. Viu, presidente? Eu quero agradecê-lo e deixar aqui essa nossa questão levantada, para que o senhor continue cuidando dela e tenha bom retorno para a gente. É importante que a Secretaria de Infraestrutura também esteja atenta para essa questão e lute por isso também, para que a gente tenha essa oportunidade, presidente. Quero agradecer mais uma vez pelo seu trabalho e frisar que a nossa região que é cruzada pela linha férrea, nós que crescemos ali na beirada da linha férrea, nós temos que dizer para o senhor que esse trabalho tem sido fundamental. Nós não podemos e não queremos ficar só com o pó do minério. Nós precisamos ter algum lucro, algum benefício, algum crescimento, algum desenvolvimento em torno das nossas ferroviárias. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Celis Laviola, sempre tão permanente nessa discussão, já está sobre a mesa, solicito, inclusive, que vossa excelência possa assinar de maneira digital o seu requerimento, colocarei em votação proximamente. Eu vou deixar o deputado Zé Reis para o final, porque ele, o deputado Zé Reis, ele está na cabeça dele, nós tínhamos uma conversa, mas ele mora muito longe de mim, lá no norte de Minas. Vou deixar ele para o final para que ele pense aí o requerimento que ele quer da região, a conversa que ele ia ter comigo. Ele já apresenta o requerimento oralmente e nós vamos colocá-lo em votação, deputado Zé Reis. Se o senhor tem a memória aí do que o senhor quer pedir. Doutor Ramon, um homem que fez 220 ligações, o que é isso para ele? Não é, gente? Não é nada, não é? Antes de passar a palavra para o deputado Dalmo Ribeiro, eu queria se registrar com muito prazer a presença do vice-presidente dessa comissão, esse querido deputado Gustavo Mitri. Na hora que ele ouviu Itaúna, Divinópolis, Joatuba, Azurita, ele já entrou de uma vez, não é? Já entrou com tudo. Tem a palavra por tempo indeterminado, seu excelente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, esse líder, esse grande líder de Minas Gerais, empresarial, social, nosso jurista, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Obrigado. Tem que... Deputado Dalmo, o seu microfone está desligado. Aqui nós ligamos, a assessoria ligou, pronto. Pronto. O senhor está me ouvindo, excelência? Ouvindo, muito bem. Muito obrigado, deputado João Leite, nosso presidente. Em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo trabalho excepcional que tem feito pelas rodovias. E devo dizer à vossa excelência que o sul de Minas muito lhe deve. Desde o primeiro momento, vossa excelência, acima de tudo, trabalhou muito. Participei de várias reuniões com vossa excelência, vários debates, e sempre vossa excelência pôde sempre lembrar da nossa região, particularmente, como acabamos de falar, de Jacutinga, de Borda da Mata, de Piranguinho, de, inclusive, Itainandu, São Sebastião do Rio Verde, Caxambu, Soledade de Minas, enfim, o nosso sul de Minas. Dizer que é um momento muito importante e o sul de Minas está muito esperançoso, deputado João Leite, com essa iniciativa, desde o primeiro momento, esse trabalho que vossa excelência tem feito junto ao Ministério, com todas as autoridades constituídas, contando também com o apoio muito decisivo, proativo, de nosso presidente, Agostinho Patrus. Então, a minha palavra é de agradecimento em nome da região do sul de Minas. Nós sabemos que vossa excelência é o fundo conhecedor de todo o encaminhamento das ferrovias e também tenho certeza que nós estaremos muito juntos ao lado de vossa excelência buscando os encaminhamentos necessários. Fica registrado e consignado em nome de toda a nossa região sul de Minas tudo o que vossa excelência tem feito para a nossa região, garantindo assim o nosso desenvolvimento, a nossa economia, escoamento e, principalmente, o nosso turismo tão importante para a nossa região, das regiões hidro-mineral, da região hidro-mineral, das instâncias. É muito importante esse momento que vivemos. Boa sorte, fiz muita questão estar acompanhando e abraçar a todos os membros dessa comissão e os nossos convidados nesta manhã. Obrigado, deputado, grande amigo, presidente João Leite. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Eu fico imaginando, né, doutor Ramon do outro lado, quantas vezes você queria a duplicação da MG290, Pouso Alegre, até lá, a divisa com São Paulo. Quem sabe, agora, Ramon faz um trem, pede, doutora Mônica Lana, nossa superintendente, Vânia, um trem de Pouso Alegre até Jacutinga, porque aí a gente tira aquela carga pesada da MG290, não é, Dalmo? Tem a palavra o deputado líder do nosso Norte de Minas, o parecista deputado Zé Reis. Meu amigo, deputado João Leite, é uma satisfação imensa estar na comissão conduzida por Vossa Excelência, Vossa Excelência que tem uma visão extraordinária e, principalmente, quando, desde o princípio, falava do resgate da ferrovia e, por muitas vezes, a gente não conseguia enxergar o futuro nessa estrutura de aço, nessa estrutura que já foi potência no Brasil, já que, hoje, nós temos a estrutura de rodovias, a estrutura de caminhões com 600 cavalos, 500 cavalos, então, assim, algo extraordinário. E, esse ano, 2020, pelo que a gente tem acompanhado e visto, graças ao seu trabalho, graças à sua visão, será um ano muito produtivo para as ferrovias, será muito produtivo para a Assembleia Legislativa e, com certeza, para o Norte de Minas, reflexo do seu trabalho. Então, parabéns, mais uma vez, parabéns de coração pela condução e pelo amor à causa, pela dedicação, pelas reuniões, constantes reuniões, seja no governo federal, seja no governo do Estado, seja na casa, então, é dedicação humana, sobre-humana, dedicação mesmo, de coração, no tocante ao assunto das ferrovias, no tocante ao desenvolvimento que passa pelos trilhos. E, justamente, para não perdermos o Bunde da história, para não perdermos o trem da história. Então, mais uma vez, parabéns. Quero aqui trazer dois pontos cruciais para que possamos sonhar juntos, já que estou aqui na minha cidade, Barranqueira de Januária, extremo norte de Minas, nós que estamos aqui aproximadamente 200 quilômetros do ponto de linha mais próximo, entretanto, produzimos aqui em Chapada Gaúcha 50% do grão do Estado de Minas Gerais, exportamos via porto de Espírito Santo, usando o porto seco em Pirapora, e também nós temos o maior projeto de fruticultura irrigada da América Latina, que é o projeto do Jaiba. e aí o governo do Estado de Minas Gerais abraçou a interligação Januária à Brasília pela MG 479, autorizando, inclusive, essa semana passada, o início do projeto do primeiro trecho de 48 quilômetros, e aí a importância de aproximarmos a nossa ferrovia a essas áreas produtivas, e aí o meu primeiro requerimento, que é justamente para uma análise da possibilidade de criarmos um ramal entre Janaúba e o distrito de Mocambinho, que fica no município de Jaiba, ou seja, as margens do Velho Chico para permitirmos a exportação para Ilhéus e, nessa mesma linha, por que não, um ramal interligando ao eixo leste-oeste, que vai interligar a linha norte-sul para justamente nos permitir acesso ao porto do Maranhão, já que exportamos grandemente para os Estados Unidos, Canadá e tantas outras regiões que economizaríamos em frete de navio. Ou seja, uma região produtiva que tem potencial e que esse entroncamento na primeira hora do distrito de Mocambinho, Jaiba, à linha existente em Janaúba, ou um novo traçado interligando esse de Janaúba, que já vai para Ilhéus, ao novo desenho da linha que está sendo construída ao entroncamento de Tocantins à Ilhéus, que também atenderíamos de pleno atendimento. E, por último, nós temos um problema já de algumas décadas que é uma 15 quilômetros de estrilhos dentro da cidade da capital do norte de Minas, Montes Claros. Então, gostaríamos aqui de deixar esse segundo requerimento desde mais de 20 anos, desde o ano de 2000, naquela ocasião, o prefeito já pedia na possibilidade que o lugar desse trilho surgiria uma avenida, já que virou uma grande cidade, e na possibilidade de um projeto de fazer um contorno ferroviário para a cidade de Montes Claros. Então, o trem deixaria de circular dentro da cidade, que automaticamente acidentes, automaticamente e levando esse novo contorno. Então, deixo aqui meus requerimentos e, mais uma vez, parabenizando a vossa condução, mais uma vez, deixando o meu abraço ao meu presidente Dalmo, presidente da CCJ e a dedicada deputada Celise Laviola, que vi aí atentamente sua fala e sempre defensora e parabéns a todos vocês e especial, presidente, ao senhor. Meu grande abraço. Conte comigo. Forte abraço. Obrigado, deputado Zé Rei, Doutor Humberto, consultor da Assembleia Legislativa dessa comissão, já está fazendo os seus requerimentos. Queria ponderar em relação aos trilhos que estão dentro de Montes Claros, para que a gente os mantenha, para que se transforme num transporte de veículos leves sob trilhos, transporte de passageiros, fazer uma ligação com o transporte de ônibus e o transporte ferroviário às grandes cidades do mundo, o senhor conhece, mantiveram seus trilhos. Belo Horizonte tinha 78 quilômetros de trilhos dentro da cidade de Bondi. Retiraram todos, infelizmente. Agora, você chega em Berna, Zúrich, Porto, todos esses lugares têm trilhos dentro da cidade e um veículo leve transportando passageiros. Esse, se Deus quiser, é o futuro de Montes Claros. Passo a palavra ao vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitri. Deve estar lá em Itaúna na hora dessa. Na hora que eu ouvi o Itaúna, ele já entrou. Bom dia, meu querido presidente, excelência de deputado, espelho de deputado para quem, um dos deputados em quem me espelho para desenvolver o meu primeiro mandato. Bom dia, doutora Vânia, bom dia, demais deputados, bom dia aos demais membros desta reunião. Acredito que seja um momento único, não é, João? É um momento ímpar para nosso Estado. Nosso Estado viveu aí, as feovias viveram à sombra de diversos governos estaduais e neste no governo passado, instituiu-se a comissão pró-ferrovia, foi mantida pela Assembleia Legislativa neste governo, devido ao grande serviço prestado por vossa excelência e pelos demais deputados na legislatura passada, foi mantida e já está assim, dando frutos, né? agora, com apenas um ano e pouco de governo, já tem uma cadeira junto ao governo estadual, já temos aí o nosso, o esboço do plano estratégico ferroviário, que vai dar um norte do desenvolvimento ferroviário ao longo dos próximos anos. Eu acredito que todo o Estado esteja sendo contemplado, lógico, com algumas prioridades, eu acredito que essa primeira etapa, tendo o trem de passageiros até o Barreiro sendo desenvolvido, é a única maneira de se resolver um pouco o problema de trânsito na capital e a capital não tem outra maneira de se resolver o problema de trânsito. Em seguida, temos aí alguns trechos turísticos, como os de São Lourenço a Passa 4, das vertentes ali passando por Oliveira, Lavras, temos também alguns outros trechos extremamente importantes de Vinópolis a Belo Horizonte, Belo Horizonte a Sete Lagos, Temos do Leste de Minas, do Norte de Minas, então, acredito que é um grande passo esse plano estratégico ferroviário e você tem sido um grande democrata, tem convocado todos os deputados de todas as partes do Estado para colocarem, inserirem de alguma maneira no plano estratégico ferroviário as demandas de cada região e é assim que deve ser feito e com isso embasado no estudo de uma entidade séria que é a Dom Cabral para que possibilite que tenha-se prioridades elencadas e acredito que quem vai sair ganhando são os cidadãos mineiros, né? Então, parabéns, meu presidente João, me sinto contemplado perfeitamente tanto com a sua presidência, com a sua condição dos trabalhos, com a condução dos trabalhos do nosso presidente Augustinho, com o estudo feito pela fundação com a Vânia, com os nossos técnicos da Assembleia de Islatilo, gostaria apenas de que a Vânia verificasse para nós se consta, eu acredito que já conste, o contorno ferroviário de Itaúna já é falado há muitos anos aqui, inclusive já tinha, há uns dez anos atrás, parece que já tinha esse recurso no governo federal, acho que já consta do plano estratégico ferroviário, não consta, vai, né? Então, e também aquela parte do circuito das águas que vai de São Lourenço ali até Passa 4, também já está incluído, né? Então, muito obrigado, eu tenho uma reunião fora em Itaúna, agora às dez, não deve ser uma reunião rápida, assim que terminar do carro mesmo, eu volto a participar da reunião. Muito obrigado pela oportunidade de me fazer presente aí. Parabéns, meu presidente Ivão, parabéns a todos. Obrigado, deputado Gustavo Mitri, eu espero que você mantenha os trilhos dentro de Itaúna para o transporte de passageiros, hein? Essas duas meninas superpoderosas, e Mônica e Vânia, já atenderam todos os seus pedidos, né? O doutor Ramon fazia assim com a cabeça também. Eu indago ao líder, deputado Betinho Pinto Coelho, se ele deseja fazer uso da palavra, é um prazer tê-lo, desde sempre muito atento às questões ferroviárias, e o pai, um ferroviarista convicto, ex-deputado, ex-governador Alberto Pinto Coelho, sempre foi um entusiasta das ferrovias. Eu indago, então, o deputado Betinho Pinto Coelho, se deseja fazer uso da palavra. Peço, ao mesmo tempo, deputado Zé Reis, que digitalmente assine os seus requerimentos. doutor Humberto já colocou à sua disposição para assinatura e nós colocaremos em votação proximamente. Deputado Betinho Pinto Coelho, ingressou para falar. Bom, nesse momento, não, ele desejando é só pedir e eu passo a palavra, pedindo, venha aí a todas e as poderosas, né? E também ao doutor Ramon, passo ao representante da Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais, doutor André Tenuta Azevedo, a quem agradeço muito e ao agradecê-lo, quero agradecer toda a Frente Parlamentar, eu chamo o doutor André de meu professor, não é? Tem algumas coisas, assim, de braveza, não são minhas, não, foi o André que me ensinou, não é? Quando eu fico bravo com o negócio das ferrovias, é culpa do André. Ele me ensinou nas aulas que ele tem me dado, né? Então, eu queria homenageá-lo e ver, assim, a disposição, sair de Ipatinga, vir a Belo Horizonte, ir a Viçosa, fazer um projeto para a retomada da linha, esse projeto aprovado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, queria agradecer muito, ao agradecê-lo, queria homenagear toda essa Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais, com Gerson, com tanta gente. Nós já temos perguntas aqui, viu? Temos uma pergunta do professor Aloísio Penido, de Juiz de Fora, depois passarei a pergunta para o doutor Ramon Jair, que está tratando justamente do contorno de Juiz de Fora, quer que a linha que está dentro de Juiz de Fora permaneça para o transporte de passageiros, passarei, vou pedir Ricardo Coutinho para passar já para o doutor Ramon, para ele estar sabendo a pergunta do professor Aloísio Penido, de Juiz de Fora. Eu passo a palavra imediatamente ao doutor André Tenuta Azevedo, representante da Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais. Bom dia, bom dia, deputado João Leite, eu não sei se eu vou conseguir falar bem com a máscara aqui na frente, mas vamos tentar. bom dia aos deputados que nos ouvem e bom dia a todas as outras pessoas que nos acompanham também. Eu fui convidado pelo João para falar alguma coisa sobre o PF que a gente acabou de ter o segundo workshop, onde foi mostrada a segunda rodada de conclusões desse estudo. Bom, o que eu vou fazer são alguns comentários sobre os resultados desse estudo dentro da minha visão e também eu vou dar algumas sugestões, fazer algumas provocações aqui. Certo? Então, inicialmente, eu gostaria de colocar que eu fiquei bastante impressionado com a qualidade do estudo da Fundação Dom Cabral, a qualidade dos dados levantados, que são muito completos e são bastante confiáveis sobre vários pontos de vista. Entretanto, eu gostaria de colocar algumas reflexões adicionais e aí vocês vão ver que, na realidade, eu vou até extrapolar um pouco de onde a gente já está, mas vou começar comentando, então, os resultados do PF. Bom, inicialmente, para mim, fica claro que esse estudo do PF está sendo conduzido essencialmente como um estudo de gabinete. Ele não é um estudo que tem grandes interações com as pessoas que estão refletindo sobre a questão ferroviária já há muito tempo aqui em Minas Gerais e, então, houve uma certa estranheza em relação aos resultados porque havíamos expectativas que não se consolidaram nesse estudo. e vou comentar inicialmente alguma coisa sobre os resultados sobre os estudos de passageiros. Bom, nesse estudo há uma separação muito grande entre os estudos relativos a trens de passageiros normais, regionais, digamos assim, e trens turísticos. Bom, qual é o resultado de separar estudos da forma como foi feito? Separação de trens de passageiros com estudo de trens turísticos. O resultado disso que pode ser sumarizado da seguinte forma é que acabou-se que ficou com trens turísticos apenas em linhas chamadas nesse estudo de Greenfield, isso é, linhas que não estão disponíveis ou não existem ou estão abandonadas ou estão intransitáveis nesse momento. Então, os trens turísticos só sobraram nessas linhas. e os trens de passageiro normal, eles só sobraram em linhas secundárias. O estudo, se pegar o que sobrou, só sobrou trem de passageiro em linhas secundárias. Em nenhuma linha a tronco, uma linha de passageiro regional sobrou nesse estudo. A conclusão disso é que os trens turísticos, eles, dessa forma, como eles estão apenas em linhas Greenfield, eles jamais serão viáveis. e os trens de passageiros só em linha secundária, ele está consolidando a situação atual, que é a seguinte, que não se consegue colocar trens de passageiros em linhas tronco, em linhas que as concessionárias estão usando. Não tem nenhum trem de passageiros regional nessas linhas, nesse estudo, certo? só em linhas ou secundárias ou abandonadas ou em processo de abandono. Pois bem, então, quais são os problemas que levaram a isso? Primeiro, esse estudo comete um erro, não meu entender, grave, que leva a graves consequências, que é equiparar linhas Greenfield com linha Brownfield. Linhas Greenfield são linhas que não existem, são um mero rabisco num papel, são um sonho distante. Isso é linha Greenfield, que custam muito dinheiro para ser colocadas hoje, porque são linhas a partir do zero, você tem que desapropriar, fazer terraplanagem e tal. E linhas Brownfield pode até não ter a linha hoje, mas era uma linha que já existiu, é uma linha que é só recolocar, ela pode nem ter o trilho lá, mas é uma linha que é só recolocar. Então, é uma diferença brutal de custo disso. Agora, quando o estudo iguala isso, ele está praticamente ignorando linhas existentes e está tratando como se fosse uma coisa simples a construção de linhas novas. Certo? Bom, então, o que nós tivemos, então, como resultado em termos de carga é que todos os corredores de carga desse estudo, eles são todos voltados para exportação. Nós não temos, o estudo não considera como corredor de carga, por exemplo, uma linha entre Belo Horizonte e São Paulo, que é um brutal corredor de carga, mas, para esse estudo, todas as linhas que foram consideradas, todos os trajetos que foram considerados como corredores são para conectar com portos. Em outras palavras, esse estudo está consolidando a política de trem servir apenas para minério e soja. os estudos relativos à carga consolida essa visão que é a visão das concessionárias e a visão que nos levou aonde nós estamos. O resultado disso, a gente pode dizer que foi um verdadeiro massacre de projeto. Das 11 propostas de trens turísticos que bateram lá na fundação, apenas oito ficaram para ser estudadas um pouco mais e todas em linha Greenfield, então, todas provavelmente sem chance alguma de ser viável, porque vai ter que construir linha, e das 23 sugestões de trens e passageiros regionais, apenas sete continuarão a ser consideradas mais adiante. Em relação aos trens de carga, aos trajetos de carga que foram sugeridos e que chegaram lá para a consideração da Fundação Dom Cabral, sobraram apenas, se você ver a comparação, eles chegaram até a comparar lá linhas, por exemplo, carga entre Teoflotone e Valadares, os volumes de carga, a tonelagem de carga nessas linhas é baixa, e aí, quando você pega linhas que atenderiam a minério, mesmo que elas sejam novas, a tonelagem é imensa. Conclusão, se você comparar carga comum, carga geral com minério, o minério sai sempre ganhando. Só que essa é uma visão que nós temos que, em algum momento, abandonar. Nós não podemos fazer ferrovia só para atender minério. Agora, se a gente olhar apenas pelo ponto de vista da tonelagem, nós só vamos ter ferrovia para atender minério. Nós temos, então, que ampliar o olhar. Se a gente quer ter ferrovias atendendo Minas Gerais atendendo ao mineiro, nós vamos ter que ampliar o olhar além do minério. Certo? Então, eu considero que, nesse estudo, tiveram alguns pecados capitais. Primeiro, eu compreendo que a dificuldade do momento desse isolamento, mas não houve interação da equipe que está estudando, fazendo esse estudo, com a comunidade. E a comunidade que eu digo é a comunidade que vem refletindo sobre a questão ferroviária há décadas, há muito tempo. Certo? Os estudos apresentados, eles colocam, deixam claro que a visão é meramente econômica. Certo? Não tem, eu não vi considerado ali, existem a consideração de alguns indicadores socioeconômicos, como população, PIB da região, etc. Mas essas coisas, se você pega volume de população, volume de PIB como indicador, onde vai merecer uma ferrovia, isso quer dizer que nunca as regiões menores terão ferrovias, porque esses indicadores só são grandes em grandes centros e, em geral, já tem alguma ferrovia. Então, o olhar tem que ser mudado para a visão não simplesmente econômica. Outra coisa que ficou muito clara nesse estudo é que persiste essa dicotomia entre carga e passageiro. Várias vezes nesse estudo a gente percebe que trens e passageiros foram considerados inviáveis porque linha de grande tráfego de carga. Isso está claro nesse estudo. Depois, um outro problema desse estudo é que está se tratando isoladamente a viabilidade das operações de turismo. Acho que vou ter que tirar a máscara porque estou meio perdendo fôlego aqui, como não tem ninguém aqui do meu lado. Tirou-se, fez-se o estudo isoladamente das operações de turismo, de passageiro e de carga. Isso é, uma operação de turismo é viável numa linha? Bom, essa é a pergunta que você respondia. Uma operação de passageiro é viável nessa linha? Era outra pergunta que você respondia. De carga é viável? Acontece que o que o tratamento correto a ser dado não é por operação, é por linha. Uma linha é viável? Qual é a viabilidade de uma linha? O que uma linha pode gerar? Quais são os benefícios de uma linha? E não de uma operação. Porque na mesma linha você tem as operações de turismo, passageiro e carga. Ela tem que ser aproveitada integralmente. E todas essas operações concorrem para a sustentabilidade da linha. Todas compartilham o mesmo equipamento. Agora, se você quer ver se uma linha é viável só com uma operação, esquecendo que ela pode ter outros aportes, você está fazendo errado. Então, o tratamento, na minha visão, tem que ser por linha. Certo? Agora, eu queria ampliar, então, esse é um comentário que eu fiz sobre os resultados na minha visão. Agora, eu queria isso. o que nesse momento eu vou tentar fazer uma ampliação um pouco maior do nosso entendimento é o seguinte. Esse é um PEF, Plano Estratégico Ferroviário. Certo? Então, nós temos no nome dele a palavra estratégico. E eu queria que vocês entendessem que a palavra estratégia é um derivado da palavra estratégia. Estratégia. Pois bem, quando a gente fala... Espera aí, recebi um recado aqui. Quando a gente fala em uma estratégia, se eu estou desenvolvendo um plano estratégico, é por conta de uma estratégia. Mas a estratégia, a pergunta que vem junto é a seguinte. é estratégia para quê? Estratégia para quê? O que nós estamos querendo? Essa é a pergunta. O que nós estamos querendo com essa estratégia? Essa é a estratégia para nos levar aonde? Na realidade, a pergunta é a seguinte. Não é eu ou algum outro projeto que nós... trabalhando esse plano para um ou outro projeto? Nós temos que responder a questão é a seguinte. Onde é que Minas quer chegar? E, junto com a pergunta onde é que Minas quer chegar, tem a pergunta onde é que Minas pode chegar? Elas vão juntos. Então, para responder essas perguntas, o que nós estamos querendo de Minas Gerais? Onde nós estamos querendo chegar com esse plano estratégico? Nós estamos querendo colocar Minas Gerais de que jeito? Essa é uma pergunta que, se não tiver com uma certa clareza na nossa cabeça, nós vamos ficar meio sem rumo. Não é isso? Então, se a gente está querendo montar um plano para levar Minas a algum lugar, nós temos que pôr a cabeça para sonhar. E aí, nós podemos escolher entre sonhar alto ou sonhar baixo. Não é isso? Então, vamos sonhar alto, vamos sonhar com o pé no chão, vamos sonhar acordado, realisticamente, mas nós precisamos sonhar, não é isso? Então, nós precisamos imaginar uma situação ideal, ou próxima do ideal. Então, agora, eu vou colocar aqui uma imagem que mostra para vocês a rede ferroviária da Europa. Certo? E nessa rede, eu sobrepus o Estado de Minas Gerais em algum lugar. Certo? vamos olhar um pouquinho mais, com mais detalhe aqui, essa sobreposição. Esse é um problema, eu estou com um sério problema aqui, que essa apresentação em PowerPoint aqui que eu fiz, ela não está sendo exibida corretamente aí nesse sistema de vídeo. Mas, olhe bem, dessa malha, se a gente sobrepõe a malha de Minas Gerais em cima da malha europeia, por exemplo, o que vai nos sobrar, e se a gente coloca as linhas que existem em Minas Gerais em comparação com o que existe na Europa, é uma coisa absurda. Certo? Nós não temos nada, não existe ferrovia praticamente em Minas Gerais. Certo? Olha a quantidade miserável de ferrovias que nós temos. Então, o que isso quer dizer? Que, se a gente quiser sonhar com um Estado servido realmente por ferrovias, como é a Europa, ou como é um país mais desenvolvido, nós vamos ter um longo caminho a percorrer. Certo? Nós ainda temos um longo caminho a percorrer. agora, nesse longo caminho a percorrer, eu gostaria de fazer algumas sugestões. A primeira coisa é a seguinte, não contar com concessionárias. Concessionárias, esqueçam de concessionárias. Ah, a Vale vai fazer isso, ah, a MES vai fazer isso. Não vai. Esse pessoal está muito tranquilo no lugar que eles estão, eles não estão, não é missão deles olhar para o desenvolvimento de Minas Gerais, não é missão deles ampliar a rede ferroviária, não é missão deles levar desenvolvimento ao... A missão deles é ganhar dinheiro para o acionista. Outra coisa, nós vamos ter que pensar em projetos mais modestos. A nossa missão é disseminar linhas. Então, nós não vamos disseminar, nós não vamos ter centenas, milhares de corredores, nós vamos ter pequenas linhas. Nós temos que entender que o atendimento ao mineiro, ele é feito em pequenas linhas. Corredores são importantes, mas não para o atendimento do mineiro, para o atendimento de Minas Gerais. Nós vamos ter que ser mais ágeis nessas coisas todas que a gente tiver ao nosso alcance fazer. Nós vamos ter que ter mais independência, principalmente em relação à Brasília. Brasília não pode continuar dando as cartas, porque Brasília só enxerga grandes corredores. Brasília não quer saber do seu Zé lá, perdido lá em Jaíba. Ele quer saber de grandes corredores. Então, esqueçam Brasília, não escutem Brasília. Então, nós temos que montar uma estratégia que seja, ao mesmo tempo, global, que seja ousada e uma estratégia que nos coloque de olho no futuro. Quer dizer, cada ação que a gente fizer agora, nós vamos estar olhando e entendendo que ela vai ter uma consequência benéfica no futuro. Então, a estratégia, ela parte, uma estratégia, certamente, ela tem que considerar as linhas, ela tem que considerar as operações, ela tem que considerar o material rodante, ela tem que considerar as oficinas e eventuais fábricas, etc. Ela tem que considerar os pátios, tem que considerar as estações, tem que considerar a forma como nós vamos financiar e arrumar dinheiro para isso e tem que considerar a regulação para que isso tudo aconteça. Então, dentro da nossa visão de onde nós queremos chegar, nós temos que pensar nisso tudo, não adianta pensar só na linha e só na operação para onde está que esse é o plano. Não. E o material rodante? E as oficinas? E o financiamento? E a regulação? Então, são aspectos que tem que ser lembrado. Aí, quando eu estou dizendo que a gente é uma estratégia, é uma coisa mais ampla do que a fundação está se debruçando nesse momento, e é uma... E essa estratégia, na realidade, tem que ser uma construção de todo mundo. Nossa! Nós vamos ter que dar subsídios à fundação, mas ela é... ninguém pode ficar de fora na reflexão de como nós vamos atender cada aspecto desse. Então, eu quero comentar agora sobre um... alguma coisinha rápida sobre cada um desses aspectos aí. Eu quero conversar, por exemplo, sobre as linhas. Tem algumas coisas que são claras se a gente quiser ter muitas linhas. Se a gente tiver que criar uma Minas Gerais espalhada de linhas. primeira coisa, é não permitir mais erradicação sob hipótese nenhuma. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro em Minas Gerais daqui para frente. Nós temos que ter um protocolo ágil de combate a roubo de linha e invasão. Se não for definido um protocolo rápido disso, nós vamos só assistir e ter essas notícias que a gente tem todo dia. Outra coisa, nós temos que considerar a reconstrução de linhas Brownfield, que são uma coisa relativamente simples de fazer. Esse slide aí, aqui tinha uma ordem sequencial de exibição muito interessante, mas nessa exibição, aí exibindo tudo uma vez, não fica legal. Mas, em 1961, o estado de Minas Gerais tinha 8.470 quilômetros. Quando foi passado para a iniciativa privada em 1996, Minas Gerais já só tinha 5.780 quilômetros. Certo? Agora, em 2003, na época ocasião da... a partir da resolução 4131, Minas Gerais passou a ser considerado como tendo só cerca de 5.100 quilômetros de linha. E hoje, hoje, nós estamos funcionando apenas cerca de 3.800 quilômetros. Então, qual é a nossa situação? Ora, a diferença entre 5.100 quilômetros e 8.470 eram linhas que já existiram funcionando. Então, isso são brownfield. Isso são linhas fáceis de repor. E a diferença entre 3.800 e 5.100, que ainda está... Essa diferença está na mão da concessionária, mas ela está abandonando e quer abandonar mais, nós temos que cobrar ferozmente das concessionárias a recuperação, a recomposição e a recolocação em estado de funcionamento dessas linhas. Então, nós temos um potencial, se a gente pega de 3.800 para 8.470, nós temos um potencial de quase 5.000 quilômetros de linhas a recolocar em estado de funcionamento, de maneira não muito cara, certo? E que daria já um impacto imenso no desenho ferroviário de Minas Gerais. Agora, nessa recolocação, eu recomendo para não se trabalhar nessas projeções e projetos, nunca trabalhe com números da Valec. Se você pegar os números da Valec, os preços que a Valec paga, os preços com que a Valec trabalha para a recomposição de ferrovia, para a implantação de ferrovia, nós não vamos sair do lugar. Ali é tudo superfaturado, ali é tudo caríssimo, então, nós temos que ter as nossas avaliações de custo independentes de Valec, senão, nós vamos chegar à conclusão que nós não temos caixa para fazer nada. Isso não é verdade. importante. Então, o que nós temos que fazer na sequência é o seguinte, grandes corredores, quem tem que pensar em grandes corredores é o governo federal. Agora, Minas tem que pensar nas suas malhas regionais. Claro que os grandes corredores nos afetam e nos interessam, alguns, nem todos. Minas Gerais, se é só uma passarela de grão que vem lá do Mato Grosso, Minas Gerais não está ganhando nada com isso, certo? É a mesma coisa com um avião passar aqui em cima. O que nós estamos ganhando? Nada. Mas as malhas regionais é que nós temos que concentrar nela. É aí que está o nosso plano ferroviário mineiro é nas malhas regionais. Certo? Bom, agora, um outro aspecto que eu queria comentar também. Outro item da nossa estratégia, as operações. Em estudos sobre operações, nós temos que sempre considerar o potencial da linha. Não tem como avaliar viabilidade de cada operação independentemente. É sempre a linha que tem que ser considerada. As shortlines que são possíveis, então, a partir do instante que você tem uma malha mais diversificada, mais capilaridade, você tem, então, a possibilidade das shortlines. Só para você ter uma ideia, na Alemanha, tem 450 empresas de shortlines. Nos Estados Unidos, tem 610 empresas ferroviárias shortlines. Certo? Essa é a verdadeira intermodalidade. Porque a empresa de shortlines, ela pega a carga lá na cidadezinha e entrega lá na outra cidadezinha, lá longe, de onde for. Certo? Ela consegue ter trajeto, o compartilhamento e sequência mesmo nos grandes troncos. Então, isso que é muito importante para as operações. Nós temos que garantir que nós vamos ter compartilhamento com shortlines. Não adianta falar, é muito bonito falar em shortlines, mas se a shortlines morrer na hora que chega na linha tronco e a carga dela não tiver sequência, acabou. não funciona. Então, nós temos que garantir a sequência de shortlines. Outra coisa que nós temos que repensar em termos de operações é que nós temos que valorizar as iniciativas já existentes. Não tem preço o esforço de um César Amor lá em Lavras, o esforço de um Gerson em Viçosa, o esforço da Cintia em Entre Rios. Isso não tem preço. O PEF simplesmente apagou isso. Nenhum desses projetos que estão em andamento, que estão em gestação, foi considerado como viável. Ora, esses projetos deviam receber, ao contrário, nota máxima desde saída. Então, para mim, é uma coisa errônea que foi praticada nesse estudo. E é aquela recomendação de sempre, que nós temos que ampliar a visão além do financismo. Nós temos que ter a visão do benefício. Quais são os benefícios de uma certa implantação? Não é isso? Agora, outro item que a gente tem que pensar também, quando a gente está fazendo um plano estratégico, nós temos que pensar no material rodante. E aí, quando a gente pensa no material rodante, porque não adianta ter linha se você não tem o que rodar. O material rodante, nós temos que ampliar a visão. Hoje, antes, a gente tinha só aquilo ali da esquerda, eram grandes composições com a locomotiva puxando, mas hoje nós temos situações de composições menores, chamadas VLT, e temos alternativas até mais à direita, que são vagões únicos, isolados, andando, sozinho, atendendo regiões menores, atendendo uma ligação entre uma cidade e outra, etc. Tudo isso é viável. A viabilidade de cada uma dessas coisas depende enormemente da população, da região, etc. Agora, se a gente ficar sem perceber que nós temos muitas alternativas de material rodante, nós vamos estar concluindo pela inviabilidade de várias operações, de várias operações, porque o custo, a diferença de custo dessas alternativas é imensa. Certo? Bom, ainda em relação ao material rodante, eu queria dizer o seguinte, que nós temos que ficar atentos, um plano estratégico, ele tem que estar com o olho no futuro, então, nós temos que estar atentos às oportunidades. por exemplo, nós temos situações que surgem, por exemplo, o Rio de Janeiro deixou de usar lá uma série de carros que eram usados no transporte suburbano, porque eles substituíram o estado do Rio, comprou novos para usar, para dar para a supervia explorar em umas redes suburbanas do Rio de Janeiro e encostou lá uma série de carros que vão vender como sucata. Ora, esses carros estavam funcionando até semana passada, então, estão longe de ser sucata, mas eles poderiam estar nos atendendo até Belo Vale, por exemplo, poderiam estar nos atendendo até Congonhas, poderiam estar nos atendendo até Sete Lagoas, rodando não eletrificados como eram, mas rodando rebocados. a Vale vira e mexe, ela vende dezenas de locomotivas. Minas Gerais tem que estar com o olho nisso, nós vamos precisar de locomotivas, então, vamos salvar algumas locomotivas para a gente. Recentemente, também, nós fizemos várias intervenções para ver se a gente conseguia salvar dormentes que a Vale está jogando fora, na verdade, a Vale está trocando os dormentes de madeira por dormentes de aço e o que ela está fazendo com os dormentes de madeira? Ela está queimando. A Vale está incinerando dormentes de madeira nobre, de madeira de lei, que funcionários estiveram lá por décadas, ela está queimando e ela não dá para projeto nenhum de recomposição de linha e o Estado de Minas está assistindo isso. Então, a questão da agilidade é fundamental. Se nós vamos estar com o olho no material rodante lá no futuro, nós temos que estar agindo e de olho agora, certo? E, em relação ao material rodante, eu queria também acrescentar mais uma possibilidade, que é a motorização, que a motorização pode ser a salvação para uma série de situações. Por exemplo, em linhas menores, nós não vamos transitar com grandes composições, nós vamos transitar com carros pequenos, certo? Entre Viçosa e Cajuri, por exemplo, nós não vamos transitar com uma composição de 20 vagões, nós vamos transitar com carros como esse aí. Então, a motorização, o que é? A motorização, esse é um carro que trabalha numa linha turística nos Estados Unidos, que era um vagão de passageiro até 1912 e, em 1984, ele foi motorizado. Então, hoje ele anda sozinho, para lá e para cá, certo? E o que é a motorização? A motorização é você pegar, você pega pode ser até um vagão, você podia passar o slide aí, por favor? Isso. Você pode pegar até um vagão de carga, certo? Coloca um motor nele e depois você transforma aquilo ali num carro. E nós temos muitos vagões transformáveis e cada carro, cada vagão desse poderia virar um carro de passageiro. Então, essa motorização, ela pode ser feita em qualquer oficina ferroviária pelo Estado afora. Nós não temos que ter uma grande indústria para fazer isso, nós podemos ter várias indústrias fazendo isso, certo? Então, a motorização, ela é uma coisa que é feita mundo afora e que nós estamos atolados nesse conceito de locomotiva e carros de passageiro, que tem inviabilizado muita coisa, certo? Agora, quanto às oficinas que Minas Gerais tinha, esse aí era um slide bacana que as imagens surgiram uma em cima da outra, ficou tudo embolado, mas, enfim, nós temos uma, em Minas Gerais, tem uma série imensa de oficinas que têm que ser resgatadas porque nós temos potencial nelas de desenvolver, inclusive, projetos de monitorização. Nós temos que, outra coisa que nós temos que estar atentos, se a gente quer montar uma estratégia, nós temos que estar atentos a pátios de guarda de material rodante, Minas Gerais tem que estar com o olho nisso também, e tem que estar atento, tem que estar muito atento às estações. Nós temos que resgatar estações que foram exatamente, porque tudo foi abandonado em termos de passageiros, então, essas estações foram abandonadas igualmente, mas elas estão aí, se a gente ampliar e disseminar a operação ferroviária do Estado da Fora, elas vão ter que ser recuperadas com grandes ganhos ambientais, históricos, culturais, etc. Outro aspecto que nós temos que estar muito atentos é com questão ao financiamento. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro para isso tudo? Bom, aqui nós temos que pôr a imaginação para funcionar. será que seria o caso do BDMG começar a pensar em uma linha de financiamento para short lines, para operadores de short lines? Talvez. Nós estamos atentos ao fundo chinês de 100 bilhões que foi disponibilizado para o governo federal para projetos de infraestrutura? Nós estamos atentos a isso? Tem que ver se nós estamos atentos, vamos deixar os Estados pegarem tudo e nós vamos ficar chifando o dedo. Agora, nós temos que ser, às vezes, mais audazes. Por exemplo, no caso do financiamento também, a gente não pode deixar de comentar a questão da multa da 41-31, que era um financiamento que iria nos disponibilizar 670 milhões para projetos no Estado inteiro. A lista de cidades que receberiam projetos vai, ela é imensa. Nós teríamos mais de 73 cidades sendo atendidas diretamente por implantações que poderiam ser feitas a partir desse dinheiro. Belo Horizonte, inclusive, Divinópolis, Ponte Nova, Cabo do Cachoeiro, Passa 4, Montes Claros, Pirapora, Vaz da Palma, Raposo, Cataguase. Com o dinheiro dessa multa, nós fizemos uma reflexão e a gente chegou à conclusão que seríamos capazes de implantar 10 operações de trem turístico, 8 operações de trem de cargas, 11 operações de trem regionais, reconstruir 19 estações, reconstruir 4 oficinas, reconstruir quase 400 quilômetros de linha, arrumar mais 120 quilômetros de linha, reformar uma série grande de locomotivas, carros de passageiros, etc. Enfim, era um verdadeiro PEF, mas Minas Gerais prefere abandonar essa possibilidade para arrumar 10 quilômetros de linha para atender 300 mil pessoas do Barreiro. Então, não é uma decisão sábia, porque só na linha mineira que seria arrumada com esse recurso, nós teríamos um milhão e meio de mineiros sendo beneficiados. não é? Então, outra coisa que nós estamos deixando passar em termos de financiamento também. A Vale, ela, vocês já, todo mundo sabe daqueles dois problemas que houve com as barragens da Vale em Brumadinho e Fundão. Só que pouca gente sabe que, além dessas duas barragens que romperam, só na região metropolitana de Belo Horizonte existe mais 16 barragens da Vale na iminência de romper. Então, isso nos dá argumento para cobrar para cobrar da Vale uma série de linhas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E isso não está sendo feito. Certo? Na realidade, a gente não cobrou da Vale ainda, e eu não sei o que o governo de Minas está esperando, não cobrou ainda nem Belo Horizonte Brumadinho foi cobrado. Não cobrou nem Belo Horizonte Brumadinho. todas essas linhas poderiam estar sendo cobradas com motivos da Vale. Mas nem Belo Horizonte Brumadinho e Minas Gerais se mexeram para cobrar. E a gente está vendo o dinheiro da multa sendo aplicado em assessorias, em monumentos e tal, mas linhas de trem que resolveriam e mudariam a realidade dessas regiões, nada. Então, a Secretaria de Instituto está engolindo mosca aí. Outra possibilidade de financiamento que a gente tem que olhar são as outorgas da renovação antecipada. E aí, Minas Gerais vai estar envolvida com a renovação antecipada de três grandes concessionários, a Vitória Minas, a MRS e a VLI. Bom, eu vou dar um dado aqui apenas da Vitória Minas. A Vitória Minas, o valor da outorga calculado pela NTT foi de 640 milhões, mas todas as outras avaliações independentes e outros estudos, Ministério Público, TCU, até eu, todo mundo, quando você calcula, você chega facilmente à conclusão que essa outorga devia estar valendo 10 a 20 bilhões. Agora, o que Minas Gerais tem feito para dizer, olha, essa outorga não serve, 640 milhões não serve, nós perdemos 20 bilhões. E tem que se lembrar que essa outorga, mesmo ela sendo dividida entre o Espírito Santo e Minas Gerais, porque na proporção das linhas da Vale que estão em cada um desses dois estados, ela ainda é muito dinheiro que a gente teria para fazer muita coisa, certo? Então, o que Minas Gerais tem que estar fazendo se ela está querendo ampliar suas linhas, se está de olho no futuro? Ela tem que dar uma dedicação total, atenção total a esse processo de renovação, porque daí pode vir muito dinheiro. E ela vai ter que, o Estado vai ter que encarar o governo federal, porque o governo federal está trabalhando para aprovar aqueles 640 milhões. E outra coisa, Minas Gerais tem que arrumar uma estratégia com a união com outros estados que também, se aumentar a outorga, outros estados também serão beneficiados. isso tudo são coisas que nos levariam a um bom recurso para aplicar em ferrovias. Outra coisa que nós também temos, mais um outro aspecto que teria que ser observado, é a questão da regulação. Então, é mais um aspecto também que nós temos que estar de olho, se a gente quer alguma coisa lá no futuro. Nós vamos ter que desburocratizar e simplificar enormemente esse processo de concessão de short lines e pequenas operações. Isso tem que ser uma coisa simplificada, não pode ser nada complicado, porque, senão, eu lembro que quando eu vi o calhamaço de exigências que a NTT colocou para que alguém se lançasse como operador ferroviário independente, OFI, é o caso de cair para trás, porque é uma coisa que você não consegue, é tanta exigência desnecessária, burocrática, descabida, e é um complicador que ninguém vai passar por aquilo, tanto é que ninguém passou. Então, tem que repensar esse negócio. O DENIT, muita coisa tem que ser acertada com o DENIT, a questão do acerto da fiscalização, o DENIT não está nem aí se acabar tudo, o DENIT não está aí para nada de conservação, de preservação, isso não é com o DENIT, o DENIT caiu essa bomba de ferrovia na mão deles, eles estão lá com essa batata quente, eles estão mais entregando tudo para qualquer um, de qualquer jeito. E, no nosso caso, se a gente quiser preservar linhas com o olho no futuro, nós vamos ter que fiscalizar as linhas que estão pouco usadas ou abandonadas, para que elas não se percam mais ainda. Então, esse acerto com o DENIT sobre fiscalização tem que ser feito dentro da política de regulação, a revisão da política de cessão de trechos e material para prefeituras, o Estado de Minas tem que se envolver, e outra coisa que o Estado de Minas pode fazer é pedir tudo para o DENIT, tudo que tem de ferrovia que não tem uso passa a ser para o Estado de Minas geral, nós damos um jeito, nós vamos arrumar, entendeu? Não é ficar distribuindo para a prefeitura ou para uma outra coisa que sem rumo nem nada. Outra coisa, regulação, extremamente importante, é garantir o direito de passagem, nós não vamos ter short lines funcionando se a gente não tiver um direito de passagem garantido e garantia de continuidade de carga, a carga da short line não pode chegar na linha tronco e parar, porque a linha tronco não quer saber de carga de short line, se isso acontecer, se isso não tiver resolvido, não adianta ter short line, o sonho de short line acabou. Outra coisa que nós temos que ver é o que nós precisamos ainda aprimorar de legislação estadual para que a gente consiga ter esse sonho de Minas Gerais coalhada de ferrovias. Pois bem, então, eu passei rapidamente sobre esses vários pontos que uma estratégia ferroviária para Minas Gerais tem que considerar, porque se não considerar todos esses pontos aí, só considerar a linha ou a operação, as outras coisas, e aí? Como é que vamos armar dinheiro? o que vai rodar? Onde é que nós vamos guardar? A lei não está, não permite. Então, se a gente não pensar tudo globalmente, nós vamos ter problemas, certo? Então, eram esses os meus comentários que eu queria fazer sobre o PEF e pedindo, então, para a gente ter uma visão mais ampliada de um plano que possa realmente ser entendido como estratégico. E aí ele envolve outros aspectos além de linha e operação. tem muito mais coisa para a gente pensar. Agora, isso não é função única da Fundação do Cabral. É uma convocação que eu passo para todos refletir em cada um desses aspectos. Então, muito obrigado, João, pela oportunidade e era isso aí que eu queria colocar. Muito obrigado, André, por essa apresentação longa, mas muito importante que eu reconheço que representa o entendimento, o sonho da Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais. Queria aqui dizer do meu respeito ao seu trabalho, ao trabalho de todas e todos que por anos vêm garantindo ainda a manutenção de muitos trechos que nós fomos perdendo com a nossa perda ferroviária no Estado de Minas Gerais. eu queria pedir, deixa eu ver se eu tenho coro, tenho coro sim, com a presença do deputado Zé Reis, deputado Dalmo, deputada Celise Laviola, e votarei, antes de passar a palavra à secretária ferroviária do Estado de Minas Gerais, doutora Mônica Lana, eu vou colocar em votação os requerimentos e queria fazer um pedido ao professor Humberto, que está aqui conosco, para que a consultoria da comissão, e peço aos deputados e deputadas que assinem, para que a gente tenha a possibilidade de um projeto que garanta a preservação do que lembrou aqui o doutor André Tenuta Azevedo, de material como os dormentes, que, para além de ser um bem histórico, cultural do Estado de Minas Gerais, é um bem ambiental também, já que é tudo madeira de lei. Então, pensar uma destinação correta para esse material e obrigar as empresas a não queimar um dormente que deve durar mais de 100 anos, um dormente desse, ele dura mais de 100 anos. Então, lamentavelmente, a gente passa pelo Estado e vemos anúncio de venda de dormente. O dormente vai para tudo, até para fogueira e para churrasco. Então, nós precisamos de uma legislação, solicito a consultoria da Assembleia Legislativa, que elabora essa legislação. Peço à secretária ferroviária do Estado de Minas Gerais que, chegando aí, peça a sanção do governador a este projeto, para além dos dormentes, outros bens ferroviários também, para que eles tenham total proteção em uma destinação correta, apesar da legislação que nós apresentamos, protege. mas a outra questão importante é termos um protocolo em relação a essas questões. Já conversei com a Polícia Militar para que ela faça parte desse protocolo de guarda deste material. Sobre a mesa, então, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, sua excelência solicita o expediente anexo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Caxambu que argui a justa inclusão do trecho Caxambu Baipendi no Plano de Estratégia Ferroviária de Minas Gerais. Então, está aqui o requerimento, nós vamos encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura, para a Secretaria Ferroviária e, claro, para a Fundação Dom Cabral também, a secretária deverá, imagino, enviar. do deputado Zé Reis, sua excelência pede providência para incluir o trecho ferroviário constante do requerimento. Ele apoiando o Dalmo Ribeiro Silva, essa Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, eles jogam juntos, é um negócio impressionante. Nós temos um requerimento pedindo um trecho e o requerimento do deputado Zé Reis aprovando o requerimento do deputado Dalmo. Eles são muito unidos mesmo, essa Comissão de Constituição e Justiça. Da deputada Celise Laviola, sua excelência ela pediu de informação sobre a situação atual do transporte de passageiros e cargos regionais pela Estádio Ferro Vitória Minas, especial, solicita esse crescimento sobre a possibilidade de aumentar o número de viagens diárias entre Belo Horizonte e Vitória, bem como o atendimento à produção local, especialmente a partir da estação de Governador Valadás, que é destacada no Plano de Estratégia Federal de Minas Gerais como entreposto para escoar a produção trazida da região de Teoflotone de Minas Gerais. Também aqui do deputado Zé Rei, sua excelência solicita pedir de providência para incluir no Plano de Estratégia Ferroviária o estudo de viabilidade dos seguintes tramos ferroviários, Janaúba, Mocambinho, ligação ferroviária do Norte de Minas Gerais à Ferrovia Norte-Sul e ao Porto de Ilhéus e o contorno ferroviário de Montes Claros, permitindo, nesse último caso, a liberação dos trilhos para o transporte de passageiros urbano sob trilhos. Viu, deputado Zé Rei, nosso querido André Tenuta mostrou aqui você pode perfeitamente ter um vagão motorizado transportando passageiros dentro da cidade de Montes Claros, baixa velocidade, com toda a segurança. Eu coloco em votação os requerimentos, cada um por sua vez, solicito aos deputados, nós vamos votar de maneira nominal, como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva nesses requerimentos. Seu microfone não foi ativado, deputado Dalmo, tem um lugar aí que V. Exª aperta e vai liberar o microfone. Acho que é do outro lado, Dalmo, embaixo. Embaixo, do outro lado. Eu vi alguém tocando aí para você, do outro lado. Vou solicitar o voto do deputado Zé Reis enquanto o deputado Dalmo consegue ali abrir o microfone. Como vota o deputado Zé Reis? Sim, senhor presidente. deputado Zé Reis vota sim. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Dalmo Ribeiro vota sim. Obrigado. Pois não. Agora está aberto, deputado Dalmo. Sim. Deputado Dalmo vota sim. Muito obrigado, voto sim. Agradeço os amigos, companheiros. Deputado João Leite vota sim. Estão aprovados os requerimentos. Deputada Celise da Viola está presente na sala. Muito bem. Como vota a deputada Celise da Viola? Voto sim. presidente. Está aprovado, estão aprovados os requerimentos cada um por sua vez com voto da deputada Celise da Viola, deputado Zé Reis, deputado Dalmo Ribeiro Silva e deputado João Leite. Passo a palavra imediatamente à secretária, tem outro nome, né, de transporte e mobilidade, mas para nós é a secretária ferroviária do Estado de Minas Gerais, doutora Mônica Lana. Salles Lana, tem a palavra. Bom dia a todos. Na verdade, é uma honra receber essa nomeação aí por parte do deputado, um reconhecimento aqui do nosso esforço. Acho que muito estimulado e com o apoio aí da Assembleia para dar o devido tratamento ao setor ferroviário, né, dar o devido tratamento a essa cicatriz aberta para que a gente possa, de fato, dar aí e colocar Minas nos trilhos. Mais uma vez, é uma oportunidade única da gente estar aqui compartilhando com o setor, com pessoas tão qualificadas tanto do ponto de vista técnico quanto de políticas públicas com relação ao setor, acho que é justamente esse intercâmbio que faz com que o técnico, a parte técnica, ela se junte com os demais insumos necessários para a construção de uma política pública. Acho que as políticas públicas, inclusive do setor ferroviário, elas são construídas de um lado pelos quesitos técnicos, que são, né, basicamente os que estão sendo construídos com o apoio da Fundação Dom Cabral, mas de outro lado com outros aspectos socioeconômicos e de desenvolvimento, que esses sim são o ingrediente que compete aqui ao Estado de Minas Gerais, recebendo aí também os insumos, né, da Casa do Povo para que a gente junte o técnico aos demais aspectos e construa as políticas públicas. E eu faço essa abertura aqui para dizer justamente, vou até me adiantar aqui, para dizer justamente que eu acho que no final das contas a gente pode, às vezes, aqui está conversando sobre diversos aspectos, mas eu vejo aqui uma comunhão dos principais objetivos, tanto pela Assembleia, pelo setor ferroviário, quanto aqui pela CINFRA, que é, né, hoje a estruturadora do PEF, com apoio técnico, e, então, antes de eu passar para algumas falas um pouco mais específicas, agradecer, então, ao deputado João Leite, pela, né, o nosso aí presidente da Comissão para Ferrovias, os demais deputados presentes, o deputado Gustavo Mitre, que já teve que sair, a querida deputada Selize, que está sempre aí conosco, o deputado Zé Reis, deputado Dalmo, e todos os demais que eu faço aqui, eu cumprimento em nome do deputado João Leite, cumprimentar também e agradecer aqui pelas palavras do nosso representante da Frente Ferroviária, né, tem sido aqui, a apresentação foi extremamente estruturada, né, a apresentação do doutor André, acho que ela conseguiu consolidar de forma técnica em um documento que acho que vai ser de grande utilidade aqui para os nossos encaminhamentos, os pleitos aí colocados por todos, e como eu acho que aqui a, acho que a gente vai passar para uma questão mais técnica depois com o Ramon, eu vou só me permitir primeiro dizer que quando, né, o doutor André, ele falou sobre a questão estratégica, eu acho que aqui o mais importante do nosso PEF, o estratégico dele, eu acho que ele se resume em grande parte em ser a base dos insumos técnicos e não de política pública e não socioeconômicas, porque esses inclusive variam ao longo do tempo, mas por ser a base técnica que vai permitir ao Estado construir as políticas públicas, então, pegando cada um dos quesitos técnicos, então, se a gente tem hoje, por exemplo, a questão da, da, do combate ao roubo, né, que foi mencionado, acho que a gente vai lá no PEF e vai pensar dentro dos quesitos técnicos quais são as estruturas existentes que tem maior chance de terem esse tipo de depredação e aí a gente vai lá e com base na visão de Estado de política pública a gente pega os insumos técnicos da estrutura existente para o combate, se a gente quer, por exemplo, induzir uma região, obviamente, a gente precisa de induzir o desenvolvimento socioeconômico de uma região, eventualmente, a gente não vai, a gente não vai ter como principal foco já um projeto que tenha maior demanda, porque, né, se o intuito é a indução, a gente vai pegar outros aspectos que não, principalmente, a demanda. Então, eu acho que o mais importante dizer é que a estratégia aqui é justamente a estratégia de ter, permitir ao Estado ter insumos técnicos e que vão permitir a construção das políticas públicas. e nesse ponto, é interessante dizer, a gente compartilhou aqui, né, deputado João Leite, semana passada, a gente teve oportunidade de compartilhar aqui nossa visão do Estado, a CEMINFRA e a Assembleia junto com o ministro Tarcísio, acho que foi uma boa oportunidade em que a gente, o ministro Tarcísio, inclusive, reforçou o reconhecimento aqui da importância do PEF para os nossos pleitos junto à União. a gente tem feito aí justamente o PEF, ele vai ser a base das nossas negociações relacionadas às renovações e às multas. E eu acho que justamente esse esforço conjunto nosso hoje de construir, de um lado, por meio da fundação, a base técnica, técnica e de outro, por meio do diálogo, né, da CEMINFRA com a Assembleia Legislativa, a gente construir justamente os aspectos, as prioridades que precisam ser trabalhadas em cima dos dados técnicos. Sobre a condução dos estudos, eu acho que vale a pena aqui, só reforçar aqui, quando a gente pensou no desenvolvimento, do plano estratégico ferroviário, de forma faseada e com workshops intermediários, eu acho que no fim das contas a gente está aí cumprindo. Esse momento agora de receber esse retorno de vocês mostra justamente que eu acho que nossa opção por fazer esse estudo faseado e com apresentações periódicas é o melhor caminho. A gente está tendo aqui justamente o que a gente esperava que é após a apresentação da segundo produto do PEF, ou seja, a gente ainda está no momento relativamente inicial do projeto, a gente tem essa oportunidade de conversar para receber os insumos e então incorporar no nosso projeto daqui para frente. Na sexta-feira, então, acho que essa audiência agora de hoje de segunda-feira ela está sendo justamente uma possibilidade de a gente apresentar que não só de vocês apresentarem com mais detalhes para o Estado, mas também para a Fundação Dom Cabral, que tem justamente essa visão mais técnica do que a gente já tinha conversado na semana passada na nossa reunião de sexta-feira, para que agora, acho que o Ramon vai junto com a equipe do Paulo e a gente aqui da CEMPRA juntar esses insumos para que a gente possa incorporar nos estudos dando assim essa dimensão técnica, mas um viés analítico que permita posteriormente a construção das definições do Estado com relação aos projetos. Acho que são algumas falas iniciais do que é importante para a gente aqui hoje, da importância desse momento aqui construído pelo deputado João Leite, que fortalece aqui o plano estratégico ferroviário que está sendo desenvolvido pela CEMPRA e eu passo aqui então as considerações, a palavra, se não tiver outra pessoa antes, justa para o Ramon para ele fazer as considerações técnicas pela fundação. Obrigado, secretária ferroviária do Estado de Minas Gerais, Mônica Lana, queria aqui saudar também a doutora Vânia Cardoso, sempre tão presente, solícita e levando ela é o ouvido dos ferrochatos, da Frente Ferroviária de Minas Gerais, ela é ouvido, está sempre tentando explicar, não, é isso, não é aquilo e tal. Muito obrigado, doutora Vânia, queria registrar com muito prazer a presença nessa sala, nesse plenário, do deputado Gil Pereira, liderança do Norte de Minas, deputado Gil é o presidente da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Hídricos, vendo o deputado Gil Pereira, estava pensando, doutor André Tenuta Azevedo, doutor Ramon, pode perfeitamente ter um vagão com energia solar, não é? No Norte de Minas, aquele sol na Muleira dos Nortistas de Minas, nós podemos ter um vagão, não é? Dando a energia solar, lá naquele capitão Enéas, lá na Janaúba, o sol já empurrando aquele vagão lá no Norte de Minas. Com muito prazer aqui, de alguma forma, honrando muito o doutor Ramon, Vitor César, pelo trabalho histórico construído, não é? em Minas Gerais, agora está com outra demanda, não é? Um homem que ligou 220 cidades, o que é para ele ligar agora por ferrovia, fazer short line? Esse pedidinho do André Tenuta, isso é fácil demais para o Ramon, não é? Ainda deixou os caminhos de Minas prontos para serem feitos, não é? Os trechos do caminho de Minas, saiu do governo e deixou a memória para as pessoas continuarem construindo as ligações de Minas Gerais. Agora é sua responsabilidade traçar a estratégia para a ligação ferroviária do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua atenção, agradeço ao professor Paulo Rezende e toda a equipe da Fundação Dom Cabral. O senhor tem a palavra, doutor Ramon. Muito obrigado. Obrigado, presidente João Leite. Queria agradecer o convite para a participação da Fundação nessa audiência. O professor Paulo Rezende, que é o líder do grupo de infraestrutura e logística da Fundação, está retornando esta manhã para Belo Horizonte, não pôde participar, mas eu estou aqui exatamente para, numa função de escuta, de escuta das posições e das críticas construtivas dos parlamentares, que eu aproveito para saudá-los aqui, a deputada Celise Laviola, os demais deputados aqui presentes e também os stakeholders desse processo, aqui representados pelo senhor André Tenuta, que fez uma exposição ampla, consistente e muito pertinente. Apesar da nossa função aqui ser essencialmente de escuta, eu tenho considerações a fazer aí aquilo que o deputado João Leite, o deputado Zé Reis, o senhor André Tenuta colocaram com mais detalhes e eu vou tentar ser bem rápido, mas passar por todas elas que eu consegui anotar aqui. O primeiro ponto foi em relação ao transporte passageiros na estrada de Serra Vitória Minas, isto nós estamos considerando, estamos analisando alternativas de aumento da oferta do quadro de horários na linha, sabemos que neste momento, neste trecho inicial aqui entre Belo Horizonte, Gondosuco, ali até próximo de Montlevade, nós temos alguma restrição de ampliação pelo menos mais momentânea da oferta, mas, por exemplo, uma alternativa que estamos considerando, hoje existe um serviço operando entre Itabira e Nova Era, uma alternativa então avaliada é a extensão deste serviço complementar desde Itabira até o Vale do Aço e aí chegando a Valadares no primeiro momento, quer dizer, tem várias alternativas sendo consideradas, esse é um ponto que está assim, no primeiro plano de atenção nosso no trabalho. uma outra colocação foi em relação ao trecho que nós estamos simulando entre Teoflotone e Governador Valadares como uma espécie de um tributário da estrada de ferro Vitória-Minas e ficou parecendo que isto era colocado assim, Teoflotone Valadares versus Bahia-Minas, as coisas não estão sendo analisadas desta forma. Teoflotone Valadares em um sentido principalmente de transporte de carga geral e de granéis não agrícolas do tipo rochas, mármores, granitos daquela região lá em direção à Vitória-Minas onde esse transporte pode tomar o sentido ou de Belo Horizonte ou de Vitória e eu acho que um outro ponto que nós não podemos considerar é como se fosse uma cláusula pétrea que a estrada de ferro Vitória-Minas não aceita cargas de terceiros ou outras cargas. Eu acho que isso não pode ser posto como uma verdade estabelecida, pelo contrário, se isso acontece, isso tem que ser questionado e até porque existe capacidade ociosa e certamente existirá num futuro em 2035 até 2050 ociosidade nesta linha que precisa a sua própria viabilização de carregamento de outras espécies de mercadorias. Quanto à linha da chamada Bahia-Minas, ou seja, a ligação ali da região de Araçuaí ao litoral sul da Bahia, nós consideramos esse trecho como uma linha essencialmente ou principalmente como uma linha de passageiros e aí nos critérios que nós utilizamos realmente ela não ficou bem posicionada principalmente por ser hoje de fato embora tenha existido tenha tido um passado glorioso lá na região hoje não existe mais nada a não ser alguma faixa de domínio disponível que colocou como uma via de fato Greenfield e com isso ela perdeu o potencial naquele teste que nós fizemos de toda forma é possível no modelo computacional que nós temos fazer uma simulação desta ligação como antes de tudo uma ferrovia de cargas isto não significa que em sendo uma ferrovia de cargas ela não possa ter em paralelo serviço de atendimento a passageiros mas poderíamos fazer uma rodada de simulação como uma ferrovia de cargas isto não seria complicado e poderíamos ver se de fato existe um potencial ali de saída em direção ao litoral do sul da Bahia a linha mineira é uma situação parecida ela foi analisada como uma linha de passageiros e também por grande parte hoje não mais existir a infraestrutura as linhas ela também não ficou adequadamente posicionada porque nós temos uma limitação de escopo em função do orçamento do projeto nós não conseguimos e é por isso que a gente tem feito essas linhas de corte nós não temos escopo para poder analisar todas as alternativas todas as propostas que nós recebemos mas fazer também uma simulação da linha mineira como uma linha de carga no nosso modelo integrado computacional também não é complicado e eu acho que isso a gente pode fazer e ver qual o resultado que seria obtido em relação a Pirapora o NAI e também nós não podemos deixar de considerar como um primeiro passo a ligação de Lusiânia ali do entorno de Brasília na linha da VLI até o NAI isso tem apresentado resultados muito animadores nas primeiras simulações e neste momento nós estamos modelando o processo de expansão da produção e aí eu acho que isso tem interesse para o deputado José Reis ali naquela naquela parte do noroeste mais próxima do norte de Minas em termos de chuvas são os municípios que estão entre as isoetas de mil e mil e trezentos milímetros onde com o processo de remineralização com basalto há um potencial grande de produção de novas cargas naquela região e evidentemente certamente uma parte dessa produção seria atraída pela ferrovia o que ajudaria a viabilizar ainda mais esta ligação entre a região de Anápolis Lusiânia Unai até passando por Terapora até Corinto e a partir de Corinto tem alternativas para esta carga seguir para diferentes pontos do país esse trabalho dessa modelagem lá do processo futuro de remineralização tem sido um dos pontos mais interessantes deste trabalho e temos inclusive trocado ideias e buscado um apoio do pessoal da Campo que é uma organização que trabalha na região do Noroeste Minas onde há mais de 30 40 anos nasceu ali sob a inspiração do ministro Alisson Paulinelli e eu acho que isto vai trazer um resultado muito interessante para aquela região que eu chamaria meio noroeste e meio norte um outro ponto é o trecho Lavras Três Corações esse trecho nós analisamos ele como trem regional de passageiros e não como um trem turístico naquele dia do workshop ficou aparecendo e alguém fez até uma manifestação e se retirou da reunião que ficou parecendo que também ele havia sido deixado de lado em função de um trem turístico Lavras Carrancas isto não aconteceu Lavras Carrancas foi analisado como trem turístico em função do potencial turístico da região de Carrancas e Lavras Três Corações foi analisado como um trem regional de passageiros e pela limitação de escopo como nós tínhamos capacidade de desenvolver a análise para sete trechos sete linhas este ficou exatamente no oitavo lugar então ele ficou logo depois mas estamos esperando uma reunião com o secretário Marco Aurélio esta semana ainda neste final de semana inclusive eu conversei por telefone com a secretária Mônica e nós estamos procurando uma alternativa para poder colocar oito turísticos como de fato estão postos para ser analisado e oito regionais que aí nós conseguiríamos considerar o Lavras três corações no estudo mais detalhado isto vai levar uma discussão esta semana mas eu acho que tem boas perspectivas Viçosa Cajuri onde já tem até uma ação concreta da CINFRA e dos senhores parlamentares através de emendas para poder viabilizar um trecho lá no entorno de Viçosa esse trecho ficou bem ponderado na escolha de treinos turísticos Belvedere e Inhotim nós estamos analisando dentro do contexto maior das linhas metropolitanas e o Ferro Anel de Belo Horizonte a gente desde o começo desse processo já conta a superintendente Vânia nos encaminhou junto com o pessoal da agência metropolitana todos os estudos e desenhos anteriores do Ferro Anel de Belo Horizonte e ele será considerado nas nossas simulações de carga na próxima rodada essa rodada que nós estamos preparando porque nós faremos a nossa programação é de três rodadas interativas da simulação de carga para ir apurando e refinando o processo e o Ferro Anel de fato ele tem uma importância essencial por ser uma possibilidade de liberar linhas que estão dentro da mancha urbana hoje e que poderiam ser utilizadas como transporte de passageiros em virtude da dificuldade de conciliar o transporte de cargas e passageiros nestas mesmas linhas na medida que liberaria o transporte metropolitano ganharia assim um alavancador muito importante o deputado José Reis além dessa questão toda da reprodução nessa região limítroce entre o Noroeste e o Norte de Minas colocou a questão do atendimento ao polo lá de Jaíba e da melhoria da ligação do Norte de Minas com a futura ferrovia de integração Oeste-Leste avião que é aquela ferrovia que está sendo construída na Bahia desde Caetité num primeiro momento até o litoral em Ilhéus e depois ela vai avançar em direção a barreiras e tudo isto já está considerada nessa primeira simulação de cargas nós já simulamos não só uma operação renovada da ligação entre Montes Claros e a Bahia considerando esta linha totalmente refeita com bitola larga para poder permitir o entroncamento sem transbordo na fiol e também estamos simulando exatamente uma ligação ferroviária daquilo que o Estado de Minas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tinha feito um estudo anterior do chamado Ferrovias do Grande Norte que era um conjunto de ferrovias ali na região de Grão Mogol Rio Pardo para um futuro escoamento do minério de ferro daquela região nós simulamos isto e apresentou resultados já na primeira rodada muito animadores vamos nestas novas rodadas fazer avaliação de uma alternativa que é ligar Grão Mogol direto no litoral ou Capixaba na região de São Mateus ou no sul da Bahia o que inclusive funcionaria como espécie de uma Bahia Minas renovada vamos ver qual que é a alternativa melhor se é a saída para a Bahia através de Ilhéus ou uma outra alternativa de saída da São Mateus ou para aquela região de Caravelas lembrando que a questão da ligação ferroviária seja para um lado ou para o outro a partir de Grão Mogol é uma alternativa a um possível mineroduto que hoje é também avaliado lá na região e que nos parece ambientalmente uma alternativa pior muito pior do que a alternativa ferroviária que além de ambientalmente mais sustentável é socialmente mais interessante para a região na medida que oferece outras alternativas enquanto o mineroduto seria uma via restrita ao transporte de minérios e é como o deputado João Leite tinha falado é como se fosse um avião saindo de Grão Mogol e indo até um terminal portuário sem nenhuma conexão com a região atravessada é aquilo que os europeus chamam de efeito túnel aquilo funcionaria como se fosse um túnel sem nenhuma interação com a região então nos parece uma uma saída interessante vamos avaliar se o melhor é é sair por Janaúba em direção a Bahia como já fizemos e o primeiro resultado é muito interessante ou também não deixar de considerar a saída pelo pela região do Jequitinhonha quanto a algumas colocações do senhor André Tenuta eu queria dizer o seguinte que oportunidades de interações com os stakeholders os influenciadores das ideias os que trabalham pela questão da retomada ferroviária como é o caso da organização que ele conduz nós mesmo com as limitações do da pandemia nós temos toda condição de fazer discussões interações com esses stakeholders por meio de videoconferência fizemos mesmo há uns 15 dias a superintendente Vânia organizou uma conversa nossa com o pessoal lá das terras altas da Mantiqueira e tiramos uma dúvida resolvendo resolvemos uma dúvida que nós tínhamos sobre existência ou não de infraestrutura lá no segmento o pessoal da região colaborou muito fizeram inclusive um levantamento com drone do itinerário pretendido e nós resolvemos a questão com uma videoconferência foi uma tarde muito interessante e muito proveitosa de trabalho Uma outra questão é lembrar que por exemplo ele falou da ligação de Belo Horizonte para São Paulo para transporte e cargas e esta ligação existe hoje é exatamente os dois corredores da MRS aqui do entorno da região metropolitana até a região ali de Volta Redonda Barra Mansa e dali pelo antigo ramal de São Paulo até a região metropolitana de São Paulo e tendo inclusive acesso com alguma dificuldade na travessia da metrópole paulista em direção ao Porto de Santos e estamos inclusive no PEF avaliando o potencial de extensão da Ferrovia do Aço onde ela acaba hoje até próximo da Fundação Dom Cabral ali na divisa entre Riacima e Itabira nós estamos avaliando já fizemos uma primeira simulação da chegada desse trecho até aqui Caetano Furquim uma estação na zona leste de Belo Horizonte lembrando também que ao contrário do que o senhor Kenuta falou as nossas alternativas de trens turísticos não se restringem a linhas Greenfield nós temos ali por exemplo considerado o trecho de Cataguases até além Paraíba é uma linha que existe hoje é uma linha praticamente não operante hoje o que facilitaria muito a implantação do chamado trem Rio Minas que nós estamos considerando integrado com a proposta do pessoal de além Paraíba de um trecho dentro do município de trem de além Paraíba a questão de quando a gente roda o modelo de simulação a gente atrair a gente não o modelo né atrair mais minério de ferro e cargas agrícolas nós não podemos brigar com a geografia econômica de Minas essa é a maior produção de Minas e são cargas por essência tipicamente ferroviárias então o modelo vai captar muito esse tipo de carga mas eu lembro por exemplo que na simulação do trecho Lusiana Unai nos primeiros anos ele está carregando mais carga geral do que carga agrícola e seria suplantado pela carga agrícola mais na frente quando a produção na região tem um deslanche mais acelerado tá então assim o carregamento não é uma escolha do analista do modelador é uma imposição da realidade ao modelo tá uma coisa também que nós precisamos de lembrar é que numa linha de carga greenfield que nós estamos simulando imaginando a sua atratividade futuro nada impede que aquela linha também opere com transporte passageiros né ela está nascendo do zero ela não não tem as restrições dos trechos que hoje estão concedidos onde a questão do passageiros a regulação coloca que é uma liberação de determinado número de janelas de tempo nas linhas de carga greenfield ela já pode nascer com esse transporte combinado carga e passageiros é o que lá na minha região do oeste de Minas eu era menino ainda me lembro do chamado o misto o misto passa as duas horas da tarde o misto era o trem que tinha vagões de cargas e passageiros inclusive numa mesma composição a questão do PEF que é um um estudo estratégico é um plano estratégico a estratégia maior a meta estratégica é de alterar o atual desequilíbrio da matriz intermodal de transporte em Minas onde existe uma preponderância demasiada do transporte por caminhão e que não é só em Minas em Minas a participação do caminhão em termos percentuais é até menor do que a média brasileira a média brasileira se a gente considera a presença do minério de ferro no transporte ele está em torno o caminhão está transportando uns 60 65% das cargas se a gente esquece do minério de ferro no Brasil a ferrovia transporta apenas 7% das cargas brasileiras então há um desequilíbrio nacional e há um desequilíbrio menor até do que o nacional em Minas e a grande meta estratégica do S é alterar esta matriz buscando uma distribuição mais racional com uma lógica econômica mais racional entre o transporte rodoviário e o transporte ferroviário agora nós não podemos esquecer hora nenhuma num estudo estratégico uma pergunta importante quem paga a conta não só dos investimentos mas da operação e de todos os ativos logísticos que precisam existir oficinas instalações terminais etc para dar suporte a operação destas linhas então a questão do financiamento é extremamente importante nós não somos a Europa que consegue financiar porque o transporte de passageiros na Europa é totalmente subsidiado até mesmo nos trens de alta velocidade novos modernos que tem tarifas altas às vezes se eu comparo com companhias de aviação low cost a tarifa no trem é até mais cara do que a tarifa é no avião e existe um subsídio dentro do conceito do estado de bem-estar social que grande parte dos países europeus e a União Europeia é banca nós temos condição de fazer isso no país como Brasil nesse momento essa é uma pergunta importante então é preciso de priorizar e selecionar aquelas alternativas de projetos que tem uma consistência econômica mais sólida e um benefício social mais adangente e quanto às alternativas de material rodante principalmente para o transporte passageiro seja do tipo regional ou do tipo turístico isso está no nosso escopo de trabalho apenas não chegamos em termos de cronograma nesse momento nas alternativas de transporte passageiros que nós estamos estudando nós estamos neste momento detalhando os níveis de demanda os padrões de demanda e é a partir destes padrões de demanda e destes montantes é que nós vamos definir especificar as alternativas de material rodante se é locomotiva puxando um conjunto se é um trem unitário se é um VLT se é um vagão autopropulsor isto ainda vai ter o momento adequado de ser estudado o o o o o o colocou aí apresentou alternativas muito interessantes e eu acho que os grupos de interesse no projeto podem muito contribuir como ele fez essa contribuição agora mas nós teremos a oportunidade mais à frente não é a hora disso ainda no nosso cronograma eu acho que eu consegui comentar os diversos pontos mas eu insisto que a nossa função aqui hoje a mais importante foi essa função de fazer uma boa escuta compreender as posicionamento as críticas construtivas e até mesmo as frustrações porque governar e nesse ponto nós somos apenas assessores consultores dos governantes mas governar é antes de tudo fazer escolhas se fosse possível atender tudo governar era uma coisa muito fácil né e não é assim o governante é aquele que faz boas escolhas a nossa função é uma função aqui de assessoria de consultoria ajudá-lo a fazer boas escolhas mas evidentemente é ajudá-lo a decisão final é sempre do governante e do poder legislativo que atua aí como representante das demandas da sociedade eu queria mais uma vez agradecer ao presidente João Leite aos demais parlamentares agradecer a Mônica a Vânia de final de semana eu e Mônica conversamos tanto no sábado como no domingo uma longa conversa por telefone sobre este trabalho e quero dizer que a fundação Dom Cabral através do núcleo de estudos de infraestrutura e logística está o tempo todo à disposição da CINFRA e da comissão extraordinária de ferrovias para discutir e trabalhar em conjunto buscar as melhores soluções para o PES obrigado doutor Ramon eu queria aproveitar ainda a sua presença nessa sala nós temos muitas perguntas de telespectadores da TV Assembleia além da TV Assembleia também todos os canais de internet da Assembleia foram provocados e eu queria compartilhar e dar voz a essas pessoas de Minas Gerais de diversas regiões que se manifestaram queria compartilhar com o senhor ao mesmo tempo também eu estou solicitando a mesa da Assembleia que seja impressa uma centena de cópias do memorial encaminhado pela Assembleia ao Tribunal de Contas da União no Bojo de Processo de Renovação antecipada com sessão da Estrada de Ferro Vitória Minas também estou solicitando que seja encaminhada a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade a Fundação Dom Cabral a equipe envolvida na elaboração do Plano Estratégico Ferroviário a ONG TREM a Frente Ferroviária de Minas Gerais a apresentação e as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de analisar os avanços dos estudos da implantação e operação do desenvolvimento ferroviário do Estado que foram apresentados pela Fundação Dom Cabral durante a segunda edição do workshop do Plano Estratégico Ferroviário para Conhecimento também estão aqui são as mesmas atualização aqui da lista queria então rapidamente fazer a leitura dessas manifestações como eu disse diversas regiões de Minas Gerais o professor Luiz Penido de Juiz de Fora ele disse que a cultura das máquinas e trem fazem parte da vida dele e da história o padrasto foi aposentado pela antiga rede ferroviária federal e considerando que nos próximos 30, 40 anos o Juiz de Fora terá ultrapassado um milhão de habitantes o número de acidentes na cidade em 2017 foi de 11 mortos em 2018 14 e em 2019 16 até maio que a comissão de assuntos econômicos do estado aprovou o projeto PLS que possibilita a iniciativa privada a operação de ferrovias no país e o conceito de transporte sobre trilhos idealizado mostra real e aplicável comercialmente quais as garantias que o Juiz de Fora terá do projeto da fundação da Cabral contemplará a construção do ferro anel em Juiz de Fora que a malha ferroviária que corta a cidade também será utilizada para transporte de passageiros em trem de passageiros quer dizer a linha que permanecer dentro do Juiz de Fora contemplar o transporte de passageiros que será feita com som de trincheiros na cidade para facilitar o trânsito e evitar tantas mortes que teremos garantia quanto a canalização de recursos para valorizar a implementação e concretização desse projeto essa consideração do professor Luísio Penido de Juiz de Fora depois o senhor Gilmar Neves de Pedro Leopoldo ele quer falar sobre a logística do Porto Nacional Terminal Logístico de Cargas Internacional e Nacional de Pedro Leopoldo em Dr. Lund ele coloca a importância deste Terminal Logístico de Cargas já que a estação de Dr. Lund está a 3,5 km do Aeroporto Internacional de Confins o professor Pastore cumprimenta a todos ele quer contribuir solicita ao professor Pastore que encaminhe a comissão nós estaremos encaminhando tanto a secretaria quanto a Fundação Dom Cabral o professor Ranulfo Firmino de Simonésia ele quer cumprimentar as autoridades presentes e gostaria de perguntar sobre a possibilidade de termos malha ferroviária na região de Manhuaçu Santana do Manhuaçu e Simonésia na zona da Mata temos excelente localização para transporte de passageiros e cargas para o Espírito Santo e Bahia produzimos bastante café leite do professor Ranulfo César Mori está contemplado ele achou excelente a reunião a fala do André Tenuta Toninho de Belo Horizonte bom dia a todos e todas as urgências caminharei questões e sugestões em nome da Minas Trilhos Rede de Pesquisa Técnica Científica e Cultural em Transporte Ferroviário e Metroviário de Minas Gerais ao professor Toninho e professor Antônio Moreira de Faria Gilmar Neves então fala que Pedro Euporto tem a melhor localização em Minas Gerais para a instalação desse terminal de cargas além do aeroporto internacional está ao lado da SEASA e 6 milhões de habitantes ao redor dentro da cidade a rodovia MG 424 e 040 e 381 ao lado o Rodoanel conforme o secretário de estrutura na última audiência foi comunicado que a partir de 2021 terá seu início ao lado de Pedro Euporto tem a IVECO Sete Lagoas agora a Azul vai concentrar toda a carga internacional em Confins Pedro Euporto com um terminal de cargas tem condição de fazer a logística necessária para atender a todos deixa eu ver as outras bom Aécio Pinto Rodrigues vereador da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas que é a volta do trem metropolitano que nós tínhamos que eram os os subúrbios Bruno Hauke Bruno Hauke deputado João Leite André Tenuta parabéns pelo trabalho ele quer o plano de o uso das linhas do corredor para a mobilidade urbana Romulo de São João da Barra Romulo lá de São João da Barra bom dia no último mês do Ministério da Infraestrutura através do ministro Tarcísio Gomes anunciou o primeiro trecho da F118 ligação de Vitória a Rio com aproximadamente 80 quilômetros esse trecho proporcionará a reativação do porto de Ubu isso ocasionará uma nova distribuição de carga da Estrada de Fer Vitória Minas os estudos da Dom Cabal contemplou a nova ligação Vitória-Rio na sua rede excelente excelente apresentação do André Tenuto o pastore está falando deve ser considerado pelos senhores deputados secretário de Estado de Transporte e pela Fundação e pela Fundação Dom Cabral Gerson Aires sem sombra de dúvida o doutor André deve ser convidado para ser membro das equipes que está produzindo o PF Mori perfeito como sempre André Tenuto sugestão para frente parlamentar do pastore associação dos engenheiros ferroviários concede anualmente com decoração de ferroviários aos ferroviaristas e ferrochatos a medalha Paulo de Fronten aos que se destacam e destacaram na defesa desse modo assim a Assembleia poderia incluir sua medalha inspirada na brilhante figura do mineiro Cristiano Benedito Otoni um dos pioneiros das ferrovias no Brasil vou encaminhar ao presidente da Assembleia professor Pastore colocar esse argumento ao professor Ramon minha base de contestação é argumentação forma essa afirmação ok a linha de Vinópolis foi colocada em primeiro lugar tem uma linha em pior situação que é de Lavras Lavras Varginha que apenas alguns trechos está ruim por esse motivo estamos contestando essa argumentação de linha ruim mas o professor Ramon já colocou que o estudo continua não é? ok Valmir Peixoto Costa procurador do Estado de Minas Gerais indagou-se no estudo da PEF foi incluída alguma variável que contemple a situação jurídica que envolve a linha que avalia a facilidade e a dificuldade do seu ponto de vista da questão jurídica que envolve a linha isso porque uma linha hoje abandonada devolvida tem tese menos entrave jurídico para utilização pelo Estado do que uma linha hoje concedida pela União o Romulo de São João da Barra lá no Rio de Janeiro é a mesma coisa idem usar ok as últimas aqui três pastores precisamos mudar esse paradigma de priorizar a carga mineral e agrícola vale lembrar que a carga geral tem um maior valor agregado por tonelada do que os grãos minerais e agrícolas em outras palavras uma tonelada de bobina de aço tem um valor dezenas de vezes maior que uma tonelada de minério de ferro basta ver os países europeus Estados Unidos na China e na Rússia onde a matriz ferroviária tem um peso importante a carga ferroviária não se constitui apenas de minério e grãos a carga geral tem peso expressivo e maximiza os resultados devido ao maior valor agregado dessa por favor faça chegar ao professor Ramon essas modestas sugestões eu peço ao Márcio assessor da comissão que encaminhe tudo a Secretaria de Infraestrutura e também a Fundação Dom Cabral para que tenha acesso a todos esses além de questionamentos sugestões a Secretaria de Infraestrutura Fundação Dom Cabral queria ouvir agora nesse final a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais doutora Vânia Cardoso tem a palavra bom dia a todos estão me ouvindo? estamos te ouvindo muito bem tá obrigada bom dia a todos quero agradecer pelo convite cumprimentar todos os deputados presentes deputado Gustavo Mitre deputado Celise deputado Zé Reis e o nosso presidente da comissão próferrovias mineiras deputado João Leite que vem fazendo um brilhante trabalho nessa comissão e que hoje promoveu essa importante discussão sobre o desenvolvimento do plano estratégico ferroviário como bem disse a Mônica e o Ramon que me antecederam o estudo ele está em desenvolvimento e os workshops são justamente esses espaços que as entidades e a comunidade tem assim como todos que encaminharam suas propostas de apresentar suas críticas apresentar sugestões e mais do que isso as suas contribuições para o desenvolvimento do nosso estudo esse momento é que é o importante para a gente conseguir fazer a calibragem desses critérios que estão sendo utilizados pela Fundação Dom Cabral então é muito importante o que eu quero registrar aqui a participação de todos lembrar que essa construção ela é uma construção que não pode ser feita só pela Fundação ou só pela CEIMPRA ela é uma construção que depende dessa interação de todos principalmente das entidades ferroviárias que estão nessa luta há décadas que eu conheço bem e todas essas contribuições eu tenho certeza vão ser consideradas nós tivemos uma reunião na sexta-feira com o secretário que também foi provocada pelo deputado João Leite foi uma reunião muito importante a CEIMPRA está muito sensível a essas demandas a esses entendimentos e essas contribuições que as entidades estão nos trazendo então o que eu quero é que todos entendam é que esse estudo ele está em desenvolvimento está em andamento então nós contamos com essas contribuições contamos com a participação de todos vamos ter uma nova rodada de reuniões com o secretário com as entidades ele já deixou isso acertado com a gente e todos vão ser ouvidos e todas as contribuições vão ser repassadas para a Fundação Dom Cabral que está muito sensível a todas essas assim como a CEIMPRA a todas essas repercussões que o nosso segundo workshop trouxe eu acredito que o plano estratégico ferroviário ele tem ganhado cada dia mais importância no nosso cenário inclusive na nossa reunião com o Tarcísio foi mencionado o plano estratégico ferroviário foi inclusive mencionado a possibilidade de recursos para os projetos que vão ser indicados pelo plano estratégico ferroviário então é um momento de todos nós nos unirmos para construir e consolidar o plano estratégico de ferroviário vamos colocar o PEF nos trilhos e nós contamos com a contribuição de todos vocês muito obrigada a todos eu só quero agradecer muito e dizer que a superintendência está à disposição como sempre esteve e aguardando as contribuições ok? muito obrigada a todos obrigado muito obrigado Vânia Mônica Vânia a participação forte da Secretaria de Infraestrutura do Estado a nossa secretária ferroviária e a nossa superintendente ferroviária não é? muito bom doutor Ramon também muito bom gostei doutor Ramon do arranjo Lusiana Unaí Pirapora e o terminal de cargas de João Pinheiro vai ser muito legal e já deu uma olhada eu e André deu uma olhada no mapa aqui nós estamos achando que Grão-Mogol o melhor caminho é Grão-Mogol Araçuaí Araçuaí Queixada Queixada Novo Cruzeiro Ladainha Teóflotone Carlos Chagas Nanuque até chegar em Caravelas nós já vimos no mapa esse mapa que você riscou de ligação asfáltica de 220 cidades tem mais do que 220 pois é então muito legal essas coisas no plano estratégico ferroviário e a secretaria lembrou bem a Mônica e a Vânia a reunião que tivemos com o ministro e o ministro pediu uma coisa para Minas Gerais um plano um plano para ele poder investir em Minas Gerais e que bom que nós estamos construindo esse plano nós vamos encaminhar as perguntas foram feitas para o doutor Ramon todas as manifestações dos telespectadores aqueles que se manifestaram pela rede de internet com a comunicação da Assembleia Legislativa agradecer Daniela Duarte está aqui conosco no auditório Zé Alencar muito obrigado pelo apoio Daniela para a realização dessa audiência na Assembleia Legislativa quero colocar aproveitando a presença do vice-presidente já vou encerrar gente mas só votar dois requerimentos aproveitando a presença do vice-presidente Gustavo Mitri do deputado Zé Reis deputado Zé Reis encheu a capanga dele de trilhos hoje falou do Chapada falou da fruticultura do Jaíba falou de tudo Zé Reis encheu a capanga hoje lá no Norte de Minas e a deputada Celise presente também para votar dois requerimentos solicitando ao presidente da Assembleia a impressão de cópias do memorial feito pela equipe técnica da Assembleia Legislativa doutor Humberto doutor Gustavo foi encabeado ao Tribunal de Contas da União para a gente termos isso e também notas taquigráficas para a Fundação Dom Cabral para a Frente Ferroviária de Minas Gerais nós estamos encaminhando para a ONG Trem peço ao André que compartilhe com toda a Frente Ferroviária de Minas Gerais a Fundação Dom Cabral o plano estratégico ferroviário para que receba as notas taquigráficas dessa audiência colocarei em votação de forma nominal indago como vota nesses dois requerimentos cada um por sua vez o vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitre como vota sua excelência abre o seu microfone por favor vice-presidente eu voto sim presidente muito obrigado deputada Celise LaViola como vota sua excelência voto sim presidente deputado Zé Reis com a capanga cheia como vota deputado Zé Reis vota sim muito obrigado vota sim deputado Zé Reis muito obrigado deputado João Leite vota sim estão aprovados os requerimentos doutor Marcio está entregue indaga o vice-presidente dessa comissão você quer fazer ainda o uso da palavra né muito obrigado senhor presidente muito bem quero agradecer então a todas a todos depois o doutor Ramon tem que me atualizar sobre o número de ligações as fotos no meu coração só está São José do Mantimento MG111 né essa é do meu coração além das 220 as outras e na semana passada na conversa do secretário Marco Aurélio a secretária Mônica Vânia com o ministro ele falou da ligação vê se eu estou certo Jordânia salto da divisa da BR sonho né 367 é o número dela 367 a 367 imagina essa minerada que gosta de ir para Porto Seguro a Real da Ajuda agora vai fazer esse trajeto né vai de asfalto aí começar vão começar as obras lá é um ganho uma vitória né para o Jequitionha e para a ligação com a Bahia eu quero agradecer então muito a secretária Mônica agradeço ao secretário Marco Aurélio né quero agradecer a NTF conversei com doutor Fernando Paz também quero agradecer a superintendente doutora Vânia né pela atenção permanente agradecer doutor Ramon né por este trabalho que é a fundação agradeço a toda a equipe fundação professor Paulo Rezende também nós estamos muito satisfeitos quero agradecer a presença do André Tenuta aqui a apresentação que ele fez né tá sempre cobrando de mim mas não fica nada comigo né chegou em mim eu já jogo para quem manda né doutora Mônica manda né e vai chegar no doutor Ramon professor Paulo para a gente construir um grande plano quero agradecer o presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus toda a nossa equipe aqui tá ali pessoal os nossos cerimonialistas não é cuidando aqui de tudo para nós para sair tudo certinho André quer uma última palavra pois não André Tenuta bom eu agradeço então mais uma vez a oportunidade dessa dessa audiência de colocar essas ideias que me ocorreram então resumindo o que eu acho que a gente tem que ter a nossa reflexão então é o seguinte o que Minas precisa e qual é a nossa estratégia para chegar lá e dentro dessa estratégia nós temos que olhar quais pontos para que a gente chegue lá certo inclusive coisas do tipo assim por exemplo hoje se a gente quiser relançar linhas João a coisa mais difícil que tem é trilho é a coisa mais complicada e nós temos várias siderúrgicas aqui que poderiam estar fabricando trilho ajudando num processo de relançamento de linhas então tem vários aspectos um plano estratégico tem que por exemplo pensar nos trilhos cadê os trilhos então é isso aí a minha a minha mensagem é essa vamos ampliar o nosso olhar em termos de estratégia tudo bem obrigado mais uma vez muito bem muito obrigado recebo uma ordem aqui da secretária ferroviária de minas gerais que quer falar não é tem a palavra sua excelência tem que abrir o microfone doutora mônica por favor isto na verdade não foi uma ordem foi um pedido mas na verdade mais para agradecer novamente pela oportunidade aqui em nome do estado de poder receber contribuições de vocês e acho que esse momento com o nível de informações e discussões que a gente teve aqui isso vai agregar significativamente para o nosso perfil doutora André Tenuta agradecer mais uma vez também as contribuições técnicas sua apresentação já está sendo objeto aqui assim que a gente receber ela vai passar a ser analisada Vânia depois se você puder disponibilize eu acho que vale a pena a gente disponibilizar de novo o e-mail que a gente está utilizando a superintendência para o PEF eu peço até para que a gente consiga dar ritmo aqui aos estudos que se vocês tiverem algo a mais a apresentar podem encaminhar para o e-mail a gente pede com um pouquinho de agilidade só para a gente não perder o ritmo hoje até acho que nos termos do que a gente conversou com o ministro o Tarcísio na semana passada que inclusive como a Vânia destacou e o deputado João Leite ele enalteceu aqui a iniciativa do Estado de Minas Gerais de fazer o PEF a gente precisa que o PEF ele tenha muita qualidade que ele incorpore todos esses aspectos estratégicos mas que ele fique pronto também dentro do prazo estabelecido hoje a gente tem feito um esforço muito grande para que fique mantido o prazo de entrega a respeito da questão da Covid a gente disse isso na nossa último encontro né deputado então pedir que as contribuições venham o quanto antes para que a gente consiga incorporá-las e o PEF ele sai aí no nosso prazo para que de forma viabilizar que a gente possa colocar o PEF debaixo do braço como gosto de dizer o secretário Marcoli colocar debaixo do braço para ir lá bater na porta do governo federal com todos os insumos técnicos e com todo o respaldo para solicitar para requerer o que de fato é nosso direito aqui em Minas Gerais muito obrigada de novo viu deputado obrigado secretária doutora Vânia qual que é o e-mail do PEF qual que é o e-mail que chega aí na doutora Mônica e vai para o doutor Ramon diga aí qual que é esse e-mail o e-mail é ferrovias como é que é? o e-mail é ferrovias no plural arroba infraestrutura ponto mg ponto gov ponto br como disse a Mônica ferrovias ferrovias no plural arroba infraestrutura ponto mg ponto gov ponto br como disse a Mônica se o pessoal puder encaminhar essas colaborações até o final da semana deputado a gente agradece muito para a gente poder na próxima semana fazer essa reunião com a fundação Dom Cabral a gente vai ter uma outra reunião também com as entidades para aí sim a gente poder já ter os subsídios necessários para a gente fazer os ajustes que estão sendo requeridos aí para colocar o PEF nos livros ok? muito obrigada muito obrigado doutora Vânia doutora Mônica queria solicitar a comunicação da Assembleia TV Assembleia que coloque esse e-mail aí no vídeo se for possível para que as pessoas tenham conhecimento queria solicitar também ao Márcio que possa disponibilizar aos membros da Comissão de Ferrovias as notas taquigráficas desta reunião e também pedir a comunicação que possibilite acesso a todos os deputados e deputadas da Assembleia para que tenham conhecimento dessa discussão que aconteceu as sugestões da Frente Ferroviária e que os deputados e deputadas também tenham possibilidade também de dar a sua contribuição queria então agradecer a todas ok a apresentação do André Tenuta já está disponível na página da reunião né Daniela Daniela já colocou à disposição na página da reunião e o Márcio também muito obrigado Daniela Márcio obrigado então vocês todos podem ter acesso e eu quero eu queria também foi muito forte e importante as respostas do doutor Ramon o Ramon foi em cima e muita coisa que ficou assim por causa da maneira remota como foi algumas coisas ficaram assim mal entendidas né o César Mori por exemplo magnífico reitor da escola ferroviária de Lavras ficou bravo né mas parece que não é não é assim o doutor Ramon já explicou que não é assim então eu queria solicitar a Daniela Duarte que colocasse também as respostas do doutor Ramon foram muito importantes também a doutora Mônica também esclareceu muitos pontos importantes para que todos tenham conhecimento peço que avisem aos deputados e aos deputados da Assembleia sobre essa reunião que foi tão importante quero agradecer muito a secretária ferroviária de Minas Gerais doutora Mônica Lana a superintendente ferroviária doutora Vânia Cardoso ao professor Ramon não é vai ter que aguentar a gente um homem que faz 220 ligações isso aqui não é nada para ele viu doutor André agradecer a presença doutor André toda essa assessoria que nós tivemos aqui da Assembleia Legislativa toda a comunicação a TV Assembleia ao presidente Agostinho Patrus as contribuições da internet agradecer a polícia da Assembleia que abriu aqui para nós nós estamos num ambiente muito arejado a TV Assembleia está mostrando pode mostrar como a Assembleia Legislativa está tendo todo o cuidado muito obrigado todo o cuidado aqui para que a gente tenha um ambiente de segurança todos usando máscara Tomás está usando máscara ali nosso chefe cerimonial olha que máscara da nossa comissão nós temos cerimonial da comissão gente olha aí cuidando da gente quero agradecer o pessoal do som está ali faltou só Tim Maia está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da parlamentar deputada Feliz e dos parlamentares nosso vice-presidente deputado Zé Reis das convidados dos convidados determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado do som Obrigado.